Deus mandou entregar esta mensagem poderosa para você. Deixa Deus ser Deus. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15 diz, Disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, Diga aos israelitas, O Senhor, o Deus dos seus antepassados, O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, Nome pelo qual serei lembrado de geração e geração. Muitas vezes nós oramos, pedimos, Clamamos e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Tudo o que queríamos ouvir Deus falar conosco é, Meu filho, acalma o seu coração. Eu estou cuidando, eu estou tomando conta dessa situação. Mas, quando Deus se cala, nós ficamos realmente apavorados e questionamos, Por que Deus não ouve as minhas orações? Por que Ele não me responde? Será que eu fiz algo errado? Na verdade, existe um grande empecilho para ouvir a voz de Deus. É quando não deixamos Ele ser quem Ele deve ser em nossa vida. Não deixamos Deus ser Deus. É quando nós queremos tomar o lugar dEle. Quando pedimos alguma coisa, mas não deixamos Ele fazer. Fazemos com as nossas próprias mãos. Quantas vezes pedimos a Ele algo assim? Senhor, toma conta desta situação. Eu a coloco em Suas mãos, porque eu não posso e não tenho condições de resolver. Mas, logo em seguida, já começamos a planejar em como vamos resolver aquela situação. E Deus deve ficar pensando. Ele me pediu isso, mas já está fazendo do jeito dEle. Você não fez isso algumas vezes? Eu fiz muitas vezes. E aí está o problema. Você toma as rédeas da situação e depois tem que lidar com as consequências. Veja o caso de Moisés. Quando Moisés foi criado pela filha do faraó e cresceu como príncipe do Egito, o projeto inicial não era fazer ele sofrer no deserto por 40 anos. Não era esse o projeto de Deus. O plano do Senhor era fazer como fez com José. Tornar aquele homem governador do Egito. Ele se tornaria faraó. Um faraó que não iria adorar o Deus Sol, mas seria assim o faraó que iria adorar o Deus vivo e Todo-Poderoso. Ele libertaria o povo da escravidão e faria com que todas as pessoas daquela nação soubessem quem é o Senhor. Porém, a Bíblia conta que Moisés matou um homem egípcio, frustrando assim os planos de Deus. Porém, como os planos do Senhor nunca podem ser derrotados, ouve toda aquela história que conhecemos. Moisés se tornou foragido, ouviu a voz de Deus pela primeira vez na sarça ardente, voltou ao Egito, desafiou o faraó, libertou o povo, abriu o mar vermelho e tudo mais que nós já sabemos. O Senhor tem planos para a sua vida, mas você precisa deixar Deus ser Deus. No Salmo 100 está escrito, Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos Dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que palavra linda! Agora eu te pergunto, quem é o seu Deus? É você? Por que você está querendo fazer tudo pelas suas mãos? Quer criar todas as situações e tomar todas as decisões? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e isso é um privilégio muito grande. Acontece que muitos de nós temos nos esquecido que Ele é o Criador e nós somos a criatura. Ele é ilimitado e nós somos cheios de limitações. Ele é onipotente e nós somos fracos. Existem várias histórias bíblicas onde pessoas viveram sobrenatural, passaram por livramentos milagrosos, coisas inimagináveis. E tudo isso foi manifestação de Deus. Ele nos mostra que, independente das circunstâncias que estejamos enfrentando, independente de nossos medos, falhas e erros, Ele continua sendo Deus e o Senhor de toda situação. Independente das forças externas, dos nossos inimigos que nos causam tanto pavor, Ele sempre se revelará como Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor se revelou em situações de dificuldade extremas, como em vários momentos da vida do seu povo, imagine o que Ele pode fazer nas coisas pequenas do seu dia a dia que tiram a sua paz. O poder de Deus é manifestado quando os olhos humanos não enxergam mais solução. Ele é especialista no impossível. Ele gosta de fazer aquilo que o homem não pode fazer para Ele mostrar que Ele é Deus. Não espere coisas comuns de um Deus que age no sobrenatural. Mas, para que isto aconteça, Ele precisa ocupar o lugar que é dEle na sua vida. Se as suas esperanças se foram, saiba que a esperança de Deus não tem fim. Se a sua alegria foi embora, saiba que Deus é a fonte inesgotável de sua alegria. Se você alguma vez foi abandonado, saiba que Deus estará sempre ao seu lado e jamais irá te abandonar. Jamais deixará de estar ao seu lado. Se você foi decepcionado, saiba que Deus só vai te surpreender com a sua fidelidade. Se você foi traído, saiba que Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele é tudo em todo o tempo. Ele sabe de todas as coisas e quer nos dar a vitória. Mas precisamos reconhecer que Ele é o Senhor e temos que deixar que Ele seja Deus em nossas vidas. Ele é Deus quando nosso coração está aflito. Ele é Deus quando nosso coração está transbordando de alegria. Ele é Deus quando sofremos perseguições. Ele é Deus quando somos abençoados. Ele é Deus quando passamos por tribulações. Ele é Deus quando não sabemos por qual caminho devemos seguir. Ele é Deus quando somos tomados pelo medo, pela aflição e pela angústia. E Ele é Deus quando amamos o nosso próximo. Ele é Deus quando não conseguimos amar o nosso próximo. Ele é Deus quando tudo acontece de forma contrária aos nossos planos. Ele é Deus quando as portas se fecham. Ele é Deus quando as portas se abrem. Ele é Deus quando nós pecamos. E Ele é Deus quando nós oramos. Ele é Deus quando nós falhamos. Ele é Deus quando nós alcançamos uma grande vitória. Ele é Deus quando nós o deixamos de lado em nossas vidas. Sim, Ele é Deus. Muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, somos tomados por sentimentos de angústias e ficamos abatidos. Sentimentos assim fazem parte da vida humana. Ninguém está livre de senti-los. Quanto mais em um mundo tão conturbado, tão imprevisível. Tomados por esses sentimentos que bagunçam o nosso coração, falhamos por não confiar em Deus. Falhamos por não reconhecer que o Senhor é Deus sobre toda e qualquer situação. Falhamos por não deixarmos Ele tomar posições e ser o Senhor de nossas vidas. Queremos agir com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, confiando em nossas habilidades. Habilidades que não temos. E o resultado disso será a frustração. Pois todas as vezes que agimos assim, não estamos deixando Deus ser Deus. Assim, quando nós nos sentimos frustrados. Assim, quando nos sentimos impotentes diante de uma situação desfavorável, podemos crer que Ele continua sendo bom. E é no momento em que nossas forças se esgotam, que o Senhor se sente mais à vontade para agir em nosso favor. Ele não se esqueceu de você. Ele não te abandonou. Ele só está esperando a sua permissão para ser o Deus que Ele pode ser para você. Ele sabe como agir e você precisa deixar Ele trabalhar. Então pare de tirar o lugar que é dEle quando as lutas surgirem. Quando você, enfim, compreender isso, Ele se levantará do seu trono, estenderá a mão em seu favor e dirá Agora sim, agora eu vou te provar que eu sou Deus em sua vida. O salmista disse no Salmo 46 O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó e a nossa torre segura. Venham, venham as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre. Segura. Salmos 46, versículos de 7 a 11 Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, agradecemos por esta mensagem. Perdoe-nos pelas vezes que impedimos o seu agir em nossa vida. Pedimos em oração, mas logo depois tomamos uma atitude precipitada, perdendo com isso a sua intervenção. Acalme nosso coração, Senhor. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade para que cuides de nós. Permitimos no dia de hoje que o Senhor seja a Deus em nossa vida. Seja a Deus em nossa vida, Pai. Faça conforme a Tua vontade e a Sua palavra. Somos instrumentos em Suas mãos e permitimos o Seu agir verdadeiramente em nossa vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Use o pouco que restou. Irmão e irmã, peço a Deus que através da ação do Espírito Santo, toque o seu coração com uma espada de dois gumes através desta mensagem. No livro de Mateus, capítulo 25, 23, diz O Senhor lhe disse Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em Tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do Teu Senhor. O ser humano não consegue trabalhar com pouco. Tudo que é pouco, as pessoas não contabilizam como uma possibilidade. É pouco dinheiro, são poucos amigos, são poucos sonhos. As pessoas se martirizam e nunca usam o pouco que tem. O ser humano tem essa dificuldade. Se é pouco, não dá. Mas te afirmo logo no início desta mensagem. O pouco que está em Suas mãos é o início de algo grande na sua vida. Quando você recebe uma visita inesperada em sua casa, na hora do almoço, você fala Bota água no feijão. Não é assim o ditado popular? O feijão é o mesmo, porém você acrescenta mais água para render. Lembre-se disso. Você sempre poderá usar o que você tem, mesmo sendo pouco. Sempre dá para prosperar, para fazer crescer, para render o que você tem. Mas nós, como seres humanos, temos uma limitação mental de que se é pouco, não vai dar. As pessoas falam, eu tenho pouco conhecimento, então não vai dar para fazer isso. Eu tenho poucos amigos, então nunca vou conseguir fazer aquilo. Eu tenho pouco dinheiro, então não vou conseguir abrir meu negócio. Eu tenho pouca fé, então não vou conseguir o que Deus me prometeu. Nós sempre criamos em nossa mente que, se é pouco, não dá. A Bíblia contraria totalmente isso. No livro de Mateus, capítulo 25, 23, citado no início da mensagem, diz Isso quer dizer que Deus nunca nos dá algo grande, pois Ele primeiro vai testar a nossa fidelidade no pouco. Deus nunca nos dará muito, porque se fizer isso, poderemos perder, se não tivermos sabedoria e prontos para receber. Se começarmos grande, podemos perder tudo o que ganhamos do Senhor. Tudo que começa pequeno tem maiores chances de prosperar. O problema é que não sabemos lidar com as coisas enquanto somos pequenos, quando temos pouco ainda. Na Bíblia, nós temos duas pessoas que representam Adão. O primeiro, muito conhecido, é o marido de Eva. O último Adão, conforme diz a Bíblia, foi Jesus. O primeiro nasceu pronto, nasceu grande. Na primeira tentação que veio sobre Adão, ele caiu. O último Adão, nasceu pequeno, veio crescendo, veio evoluindo. Passou por 40 dias de tentação no deserto e nunca caiu. Porque tudo que começa pequeno e vai crescendo aos poucos, torna-se indestrutível. Se você estiver pedindo coisas grandes para Deus, ele pode te negar. Porque as coisas grandes é o caminho do fracasso, se você não souber lidar com as pequenas. Na Bíblia diz que se você for fiel no pouco, ele te coloca sobre o muito. Ou seja, a medida de Deus é o pouco. Se Deus quiser fazer alguma coisa na sua vida, ele primeiro vai te colocar no pouco. Estranhe tudo o que começa grande, pois tudo o que começa grande é monstro. E pior, monstro não existe. Ou seja, você começa com algo que não é real e com certeza irá esfarelar por entre seus dedos. Às vezes, Deus coloca um pequeno projeto em suas mãos. E isso poderá virar o fruto de vários projetos. Deus sempre vai fazer o teste do pouco. Na passagem da multiplicação dos pães e peixes, onde haviam apenas cinco pães e dois peixinhos, tinham cinco mil homens para alimentar, tirando as mulheres e crianças. Ou seja, no mínimo eram umas dez mil pessoas. Tinha pouca comida para aquela multidão. Mas o pouco que existia, na mão certa, daria para alimentar a todos. O problema é que às vezes o pouco que temos se transforma num freio, num limite, e acabamos falando, não vai dar. Outras vezes achamos que temos tão pouco que acabamos guardando, fazendo com que não tenhamos mais nada. Ou seja, nunca terá mais, nunca prosperará mais, nunca multiplicará. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, fala sobre isso. O Senhor vai viajar e chama os seus servos. Para um, ele dá um talento. Para o outro, ele dá dois talentos. E para o terceiro, ele dá cinco talentos. Repare que o Senhor dá de acordo com a capacidade. Às vezes, pedimos dez para o Senhor, e ele nos dará apenas um, pois não sabemos multiplicar por dois, e ainda podemos enterrar. Na parábola, o Senhor diz para o servo que enterrou um talento, mau servo e infiel. Porque foste infiel no pouco, você não vai passar para a próxima fase. Você nunca vai ver o próximo nível. Ou seja, não vou te colocar sobre o muito, e ainda, até o pouco que você tinha, lhe será tirado. Pega o pouco que você tem, e dá para o que multiplicou por dez. Aquele que sabe transformar o pouco em muito, sempre vai receber mais. Tudo isso é uma questão de mentalidade. A mentalidade define se você sabe usar o pouco, ou vai reclamar do pouco. Todas as pessoas que reclamaram do pouco na Bíblia, nunca tiveram nada. Todos que usaram o pouco que tinham, multiplicaram e receberam mais. O segredo não está na quantidade, mas sim na forma de uso. Jesus estava andando sobre as águas, e em Mateus 14, a partir do verso 28, diz Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, vem. É muito importante frisar aqui, Pedro recebeu uma palavra para ir. Pedro então, descendo do barco, andou sobre as águas. É impossível andar pelas águas, humanamente falando, mas Pedro andou. Ele afundou, mas primeiro ele andou. Continuando. Foi andando sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo um vento forte, teve medo e começou a afundar para o fundo. E clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que você duvidou? De acordo com a palavra, qual era o tamanho da fé de Pedro? Pequena? Pouca? Quem andou sobre as águas? Pedro. Com pouca fé, ele andou sobre as águas. Com pouca fé, o mesmo Pedro pregou em Atos 2, e três mil almas se converteram. Com pouca fé, ele andou pelas ruas de Jerusalém, e a Bíblia diz que a sua sombra curava os enfermos. Com pouca fé, ele andou sobre as águas. Com pouca fé, ele converteu três mil almas, e com pouca fé, ele curava com a própria sombra. Mesmo com pouca fé, depois de mais de dois mil anos, estamos falando dele. Não importa se é pouca ou é muita, o importante é se você está usando. Não sei se você assistiu o meu testemunho. Caso não tenha assistido, o link está na descrição deste vídeo. Quando a tragédia assolou em minha vida, por um momento achei que não tinha absolutamente mais nada. Perdi meu casamento, meu emprego, e minha filha caiu com uma depressão profunda com tendências suicidas. Isso tudo em apenas 15 dias. Para mim, tinha tudo acabado. Mas com o passar do tempo, me agarrei com o pouquinho que havia me restado. Um pouco, bem pouco de fé. Com esse pouco, me entreguei nos braços do Senhor com toda a minha alma. Comecei a comer a palavra, escutar pregações, ler livros, oração, jejum, vigília, tudo o que você pode imaginar. Nesta busca, comecei a escrever mensagens para mim mesmo, para confortar o meu próprio coração. Essas mensagens se transformaram em dois livros virtuais. E agora alcanço milhares de pessoas pelas redes sociais. O pouco que eu tinha, Deus está transformando em muito. O meu pouco começou a transformar vidas. Para você meditar agora, se você não usar o pouco que tem, você deixará de transformar outras vidas. Já pensou nisso? Com relação a minha vida, em breve postarei um novo vídeo para relatar tudo o que Deus está transformando na minha vida espiritual, financeira, sentimental e emocional. É incrível e inacreditável. Voltando para a mensagem, por que nada acontece na sua vida, no seu negócio, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida financeira? Porque o pouco que você tem, você não usa. E quando você não usa o pouco que você tem, como você quer que Deus te coloque no muito? Deus não está procurando quantidade. Ele quer ver se você usa o pouco que ele já colocou em sua mão. Você tem usado seus talentos, mesmo que sejam poucos? Anota aí. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então, não existem desculpas para o pouco, porque do pouco, Deus sempre fez muito. O pouco é a medida de Deus. O pouco é a forma de Deus medir onde está a sua fé. Não o tamanho dela, porque o tamanho nunca foi importante. Ficamos muitas vezes nos importando com o tamanho. De acordo com a palavra, não devemos nos preocupar com o tamanho, mas sim se estamos usando o que temos. Uma pergunta. Você já deu ordem para uma montanha sair do lugar e ela saiu? Com certeza, a resposta será não. Agora, qual o tamanho da fé que precisamos ter para remover uma montanha, segundo a palavra de Deus? Do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é tão pequeno que mal conseguimos ver entre nossos dedos. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveremos montanhas. Isso prova que Deus não está preocupado com o tamanho da sua fé, mas sim se você está usando a pouca que você tem. O pouco que você tem pode mudar a sua vida. O pouco que você tem pode mudar o destino de outras pessoas. Você pode mudar a vida de muitas pessoas com muito pouco. Se você der o primeiro passo como fez Pedro, te garanto que muitas coisas começarão a mudar e melhorar na sua vida. O problema é que você acha que com o seu pouco, você não pode sair do barco, mesmo tendo uma voz de comando dizendo, vem. Não é o pouco que você sabe, mas sim se você está usando esse pouco. Tenha coragem de usar o pouco que você sabe, que você tem. Existem pessoas que se usarem o pouco que tem, abençoarão todas as pessoas que estão em sua volta. O pouco que você tem é muito comparado a quem não tem nada. Eu não sei o que Deus colocou em sua mão, mas se você não multiplicar, alguém vai tomar de você. Está na Bíblia. Tem aquele ditado popular que diz, o pobre fica cada vez mais pobre, e o rico fica cada vez mais rico. Isso é uma verdade. Se analisarmos a parábola dos talentos, o que tinha cinco talentos, multiplicou para dez, e o que tinha um, enterrou. Perdeu o que tinha. O que tinha um talento, perdeu para o que multiplicou para dez talentos. Um ficou mais pobre, e o outro ficou mais rico. O pouquinho que você acha que tem, você poderá perder. Pare de reclamar, de dar desculpas, de se esconder, atrás do pouco que você tem, e comece a usá-lo. Pedro, apesar de ter afundado, usou a pouca fé que tinha. Ele entrou para a história porque usou o pouco que ele tinha. Se Deus deu uma palavra para a sua vida, não importa o pouco ou nada que você tem, que sejam cinco pães e dois peixinhos, isto é o mais que suficiente para que mais de dez mil pessoas sejam alimentadas pelo pouco que você tem. O pouco que aquele menino tinha e deu para os discípulos foi o suficiente nas mãos de Jesus. Na sua mão pode ser pouco, mas na mão de Deus é o suficiente. Na sua mão não dá. Na mão de Deus, você volta com doze cestos sobrando. O problema é que o pouco que temos, além de não usarmos, também não colocamos nas mãos de Deus. Aí fica difícil. Não é pecado ter pouca fé. O feio é ter pouca fé e não usar o pouco que tem. Você precisa apenas dar o primeiro passo para fora do barco que o restante Jesus faz. Nosso Deus é um Deus de milagres, o Deus do impossível. Você não faz o impossível acontecer. Você não faz milagre. Você não faz nada se ele não fizer por você. Tem apenas a pouca fé de dar o primeiro passo. A pouca fé de usar o que tem. A pouca fé de usar isso que você acha que não é nada e fazer algo. Porque Deus vai pegar esse pouco e fazer o milagre acontecer. A sua vida, as pessoas ao seu redor e também as distantes serão transformadas com o pouco que você tem. Não esqueça disso. O pouco que você tem é muito para muitas pessoas que não tem nada. E o pouco que você tem poderá mudar a vida de muitas pessoas. O que, para você, não é nada. Poderá mudar destinos. Existem pessoas que estão humilhadas e envergonhadas, porém elas deixam essa situação ser maior do que a fé delas. Quando qualquer sentimento suplantar a sua fé, você ficará no exato lugar que está. Você não sairá do lugar. Quando você permite que nada seja maior que a sua fé, não tem limite do que Deus vai fazer na sua vida. Não tem limite onde Deus poderá te levar. Nunca limite o que Deus pode fazer na sua vida. Nunca limite de onde Ele pode te tirar hoje e te reposicionar do amanhã. Nunca limite o tipo de milagre que Ele pode derramar na sua vida. Pedro, segundo a Bíblia, era analfabeto e foi Ele quem pregou para três mil pessoas que se converteram. Pedro usava o pouco que tinha. Existiam pessoas muito mais capazes que Ele, com mais condições de fazer o que Ele iria fazer. Mas o importante é que não é a capacidade que determina o tamanho do conhecimento, mas sim usar o que se tem. Existem pessoas formadas em tudo, mas não usam nada. Outras pessoas possuem recursos, mas não usam para ajudar ninguém. Agora, hoje, neste exato momento que você está escutando esta mensagem, eu profetizo em sua vida. O que está na sua mão parecia pequeno até você ouvir esta mensagem. A partir de agora, é o início de algo grande. A partir de agora, é o início de um milagre. A partir de agora, é o início de uma grande conquista. Parecia pequeno até hoje, mas Deus te dirigiu até este vídeo para que eu dissesse a você que você dará um salto com o pouco que você possui. Você sairá de onde está e caminhará para um lugar de milagres onde você nunca ousou sonhar. Deus vai te tirar da situação difícil e precária que você está hoje e te levará para um lugar que você nunca pediu e nunca teria coragem de pedir para Deus. Nosso Senhor é especialista em fazer essas coisas. Você acha que Pedro pediu para Jesus para ser um grande apóstolo? Não, mas tinha um detalhe. Ele era o que estava usando mais o pouco que tinha. Quando você começa a usar muito o pouco que tem, Deus vai te promover. Nós sempre vamos querer usar os nossos fracassos, o nosso pouco, o nosso nada para dar uma desculpa para Deus. Mas se Deus deu uma palavra, Pedro, vem, é porque vai dar certo. Se Deus pediu algo para você, o que parece impossível, é porque ele já viu o seu milagre, ele é especialista em futuro, ele já sabe o que vai acontecer. Pega o pouco que você tem, pega o pouco que você sabe e faz alguma coisa, o resto Deus vai fazer. O que parece difícil, quem vai fazer é ele, você precisa apenas dar o primeiro passo. É difícil demais andar sobre as águas, mas sair do barco qualquer um pode fazer. Dos doze discípulos a bordo, somente Pedro quis fazer. Quando só você faz o que qualquer um poderia fazer, você já está passando para o próximo nível. Você já entra em um nível de fé sobrenatural. Repare que Pedro não queria ser rebaixado. Quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele não falou, Jesus vem pra cá, porque ele sabia que isso seria rebaixar Jesus para o plano natural. Pedro queria ser promovido, então falou, Jesus, se és tu, manda me ter contigo. Ele queria andar no impossível e não trazer Jesus para o natural, porque no final, a mentalidade que você tem vai determinar se você vai usar o pouco que você tem ou não. É como você pensa, é como você formata seus pensamentos. Deus começa com pouco, mas não deixará você com pouco para sempre. O que ele quer é que você dê o primeiro passo para que ele te coloque no muito. Todo mundo que colocou o pouco que tinha nas mãos de Deus multiplicou muito. Você pode estar sem esperança, porque há muito tempo você se encontra no pouco e acabou se apegando a isso. Deus não te chamou para se apegar ao pouco, mas sim começar com pouco. O pouco pode ter te limitado tanto que nem o pouco você tem mais. Virou um nada na vida sentimental, um nada na vida espiritual, um nada na vida familiar. Você não consegue ver um palmo diante do nariz. Parece que tudo se perdeu. Aconteceu comigo. Aproxime-se de Deus e entenda o que lhe quer para sua vida. Deus quer que você saia do barco e dê os primeiros passos, por mais difíceis que possam parecer, por mais impossível que seja. Com certeza existe algo que você pode fazer hoje, usando o pouco debaixo de uma ordem de Deus. E te afirmo, fazendo isso, as coisas vão começar a acontecer em sua vida. A sua casa será impactada por isso, seus filhos serão impactados, seu cônjuge, a sua vida financeira, sentimental e emocional. O seu pouco vai abençoar muitos. Deus está confiando no seu pouco para começar algo grande em sua vida hoje, algo que você jamais ousou sonhar e que vai mudar a sua vida para sempre. Vou neste dia venho orar a todas as pessoas que assistirem este vídeo. Que esta palavra fale aos corações, que essas pessoas sejam impactadas pela sua presença e misericórdia, que o seu Santo Espírito se revele a cada uma, despertando o desejo e o discernimento para usarem o pouco que ainda lhes restou, que o que resta em suas mãos se torne algo grande, que hoje seja o início de uma grande obra na vida de todas elas, que elas tenham sabedoria de usar o pouco, que o que parecia pequeno comece a dar frutos para glorificar o seu nome, que elas saiam de onde estão e comecem a caminhar num lugar de milagres vindo do seu trono de glória, que elas saiam da situação difícil e precária que vivem, leve a Senhor para um lugar que elas nunca ousaram sonhar, o Senhor é o Deus a quem servimos e amamos e creio em suas promessas, assim eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. A decisão mais importante que você deve tomar ela é mais importante do que qualquer coisa que possa imaginar, do que sua escolha profissional, do que com quem você decidir casar ou onde você decida morar. Para sempre é um tempo muito, muito longo. Muitas pessoas estão preocupadas somente com o hoje ou com o que poderá acontecer daqui a alguns meses à frente. quando muito alguns estão preocupados com a aposentadoria. Quero ir além disso, quero falar hoje sobre a vida após a morte. Você está fazendo alguma provisão para isso? Você sabia que você não é apenas um corpo feito de carne e ossos, sangue e músculos? Você é um ser espiritual, tem uma alma e habita em um corpo. Quando você morrer, o que acontecerá com todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, o seu corpo físico será colocado em uma sepultura. Ele apodrecerá e se tornará cinzas e pó. Mas e quanto ao seu verdadeiro eu, o seu interior, sua personalidade, sua mente, sua vontade e suas emoções? O seu lado espiritual pode ser encarado com uma parte do seu ser que não pode ser vista com os olhos naturais. Essa parte de você viverá eternamente. E onde o seu eu espiritual vive depende da decisão que você tomar o mais rápido possível. Há duas forças no mundo, o bem e o mal, certo e errado. Nós temos essa noção dentro de nós, mesmo não tendo ouvido falar nisso. Há duas forças no reino espiritual, Deus e o diabo, anjos bons que são seres espirituais criados por Deus para ajudá-lo a cumprir sua tarefa e anjos maus, chamados demônios. Esses anjos maus, uma vez, foram anjos bons que fizeram uma escolha de se rebelar contra Deus. Lúcifer, um arcanjo, também chamado de Beuzebú, Satanás, o diabo, liderou esses anjos nessa rebelião e Deus os expulsou do céu e criou um lugar para eles e seu mestre chamado inferno. Entre os céus e o inferno está a terra e a atmosfera em cima dela. Anjos bons e maus rondam a terra o tempo todo. Satanás também anda ao derredor procurando quem lhe possa devorar, como diz na passagem citada inicialmente. O Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito de Deus, também habita na terra, assim como nas regiões celestiais. E a tarefa que Deus lhe deu é de selar, guardar, preservar e proteger o povo de Deus, aqueles que escolheram servir a Deus. O Espírito Santo também tem a tarefa de atrair e ganhar pessoas que ainda não escolheram a Deus e seu modo de viver. Você fez a sua escolha? A escolha é sua. Ninguém pode fazê-la por você. Deus o criou com livre abítrio e Ele não vai forçá-lo a escolhê-lo. Ele não forçou os anjos. Parte deles se rebelou e Ele os deixou fazer o que quiseram fazer. Mas lembre-se, más escolhas trazem a sua própria punição. Escolha hoje se voltar para Jesus. Não deixe para amanhã. ainda há tempo. Ore comigo assim. Senhor amado, no dia de hoje venho orar por aqueles que ainda não tomaram a sua decisão. Depois que escolhi andar pelos caminhos da fé, fui muito perseguido e muito pouco compreendido. Fui humilhado e desprezado. Sofri várias tentações e sofro até hoje e fui colocado à prova. hoje hoje estou radiante de alegria pois encontrei a verdade que me libertou e o único caminho a trilhar. Jesus Cristo. Peço a ti, Senhor, que através do meu testemunho de vida, essas pessoas que se encontrem indecisas, venham ao seu encontro e experimente realmente o único e verdadeiro sentido da vida. O inimigo de nossa alma está aí, como um leão pronto a devorar almas, mas na verdade, Senhor, ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Me use poderosamente, Senhor, como veículo de graça e aceitação a todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você crê no que você lê? Meu querido irmão e irmã, ouça com atenção essa mensagem, pois ela poderá mudar a sua vida radicalmente. No livro de Romanos 8, 28, diz, Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E outra tradução diz, Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo o que você precisa saber sobre o seu futuro já está escrito. Você crê no que você lê? Existem coisas na Bíblia que são difíceis de acreditar. Começamos por vezes a acreditar verdadeiramente no que está escrito na palavra de Deus quando tudo começa a dar errado em nossa vida. A maioria das pessoas começa a acreditar na palavra infelizmente quando não tem mais opção. Precisamos ficar no fundo do poço para realmente acreditar nas promessas de Deus para nossa vida. Deus é misericordioso e nos sustenta por sua graça. Deus fala para nós hoje, Por mais que sua fé seja pequena, a minha graça não falha. Por mais que você seja infiel, eu vou continuar fiel. Por vezes, a única forma para uma pessoa entender o futuro é passando por uma tragédia. Existem pessoas que têm tudo na mão, mas não têm nada porque apesar de terem tudo, não usam suas mãos para construir o futuro. Então, Deus tem que trazer um tempo para que essa pessoa não consiga fazer mais nada. É uma quebra financeira, uma morte familiar, uma traição, algo que acontece que, enfim, ela comece a viver um propósito que já estava dentro dela, mas ela estava ocupada com outras coisas da vida. Você sabe qual é um dos maiores inimigos da sua fé? É o afã da vida, as preocupações do amanhã. O afã vira uma preocupação excessiva, que vira uma ansiedade, que é o mal do século, e vai paralisando sua fé por completo, ao ponto de Deus precisar te parar. Deus para uma pessoa não para se vingar, mas sim por misericórdia, porque Deus não é vingativo, Ele é misericordioso. Agora eu te faço uma pergunta, você ama a Deus verdadeiramente? Se você ama a Deus, tudo, absolutamente tudo cooperará para o seu bem. Se você ama a Deus, você está dentro de um problema, porque tudo o que acontece contigo, segundo a Bíblia, inclusive as coisas ruins, inclusive as tragédias, inclusive os abandonos, inclusive as traições, o salário atrasado, o desemprego, o complexo de rejeição, as coisas que você esperava e não aconteceram, e você ficou frustrado. Quer mais? Todas as coisas, todas, todas, todas cooperam para o bem, mas, sendo redundante, todas as coisas vão cooperar, se você ama realmente a Deus. Agora, você pode perguntar, como vou descobrir se realmente amo a Deus? Você só descobre que ama uma pessoa, na dor e na dificuldade, porque na bonança, é fácil dizer que ama. Quando a vida financeira, sentimental e emocional vão bem, é fácil dizer que ama. Mas, e no deserto? E no vale? Quando acaba tudo, quando não tem outra opção, e aí? É quando Deus silencia e não te responde mais, você descobre se amava ele mesmo. Eu, pessoalmente, já passei por períodos do silêncio de Deus. Eu orava e ele não respondia. E aí vem os questionamentos. Será que Deus me ama? Será que Deus ainda lê? Posso te dizer, é porque nós achamos que o versículo citado não é verdade. Você crê no que você lê? Tem pessoas, como aconteceu comigo por um tempo, que leem a Bíblia, mas não creem no que leram. Porque se acreditássemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não reclamaríamos das tragédias da vida. Lidar com a tragédia é terrível, é muito ruim, mas de alguma forma isso vai contribuir para o nosso bem. O problema é que a maioria das pessoas foca na tragédia, mas não foca na potência que sobra após a tragédia. Foi isso que aconteceu com Jó e com vários homens da Bíblia. Eles focaram na potência que sobrou após a tragédia, porque depois de uma tragédia, descobrimos uma força que não imaginávamos que tínhamos. Isso aconteceu comigo. Somos muito mais fortes e resistentes do que achávamos que éramos. Às vezes olhamos a vida de outras pessoas e falamos, eu não suportaria passar por essa situação, mas eu te digo, suportaríamos sim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que então, durante uma tragédia, nós esmorecemos? Porque não amávamos a Deus o suficiente para crer que tudo coopera. Nós cremos no que lemos? A prova de amor sempre vem na dificuldade, na tragédia que o amor se revela. Quando está tudo bem, todo mundo ama. Quando alguma coisa acontece em nossa vida, que foge do controle, é ali que mostramos se amamos ou não. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é para aqueles que estão diante de uma dor terrível e ainda falam ainda diante das dificuldades eu estou de pé, ainda diante das dificuldades meu Deus é Deus, ainda diante das dificuldades eu vou receber a minha vitória. Quando você sobrevive a tragédia e potencializa o que sobrou, acontece um milagre. Após a tragédia tem milagre. Deus nunca fez milagre em tempo de bonança. Nós não vemos Jesus andando em lugares de bonança. Jesus andava sobre as águas em tempestade. Jesus curava quem estava enfermo. A Bíblia diz que ele não veio para quem era são, mas sim para os doentes. Entenda, a sua tragédia não é por um fruto seu, é porque todas as coisas cooperam para o bem realmente. nós adoramos colocar Deus numa posição de juiz de condenação. Falamos assim, eu estou sofrendo isso, estou passando por isso, porque eu fiz aquilo. Como se a graça e a misericórdia de Deus não existisse, como se Deus não fosse fiel para desconsiderar o seu passado e reescrever o seu futuro. a nossa tragédia e a dificuldade não vieram para lembrar o quanto erramos, vieram sim para lembrar do quanto ainda podemos crescer, vieram para lembrar que algo muito bom virá mais para frente. Nunca se esqueça disso. Deus só permite os dias difíceis e as tragédias chegarem porque o seu exemplo de superação vai ser usado para mudar a vida de outras pessoas. Jó não entrou na Bíblia porque era um homem rico. Jó não entrou na Bíblia porque orava nas madrugadas. Jó entrou na Bíblia porque superou a sua tragédia. Deus é que promove as bênçãos na sua vida. Se você perdeu algo é porque Deus está te alinhando para ganhar muito mais lá na frente. Se algo foi embora da sua vida é porque Deus quer preparar o seu coração para você se tornar mais maduro para receber outra coisa muito melhor. Se os sonhos tiveram que ser impedidos se algo aconteceu se a tragédia te alcançou é dia de celebrar porque onde vem o dia mal o milagre está próximo de chegar. Onde tem tempestade tem Jesus andando sobre as águas. Você tem que entender que Deus se manifesta em dias maus. Os dias maus não são consequências dos seus erros porque os seus erros já foram pagos na cruz por Jesus. Os dias maus são feitos para cooperarem para o seu bem. Deus como pai nos trata como filhos exatamente como devemos tratar os nossos filhos colocando limites. Tem coisas que aconteceram em sua vida justamente porque Deus como pai teve que te colocar limites porque Deus tem um propósito e um plano que é bom perfeito e agradável para você e para viver este plano você precisa estar maduro para receber nem tudo que Deus te negou é porque você fez algo errado tem coisas que ele te negou porque porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus sempre existe uma conspiração de bem a seu favor uma conspiração divina você pode se perguntar como posso construir meu futuro se eu estou instalado num ambiente trágico como eu posso olhar para os meus sonhos como eu posso enxergar o amanhã se nem emprego eu tenho se meu marido saiu de casa se meu filho está nas drogas se recebi um diagnóstico ruim para minha saúde respondo para você isso tudo acontece porque existem pessoas que precisam aprender com as tragédias o milagre é o escape da tragédia desconsideramos muitas vezes o Deus que temos um Deus de graça de amor e misericórdia um Deus que fala para você meu filho fica tranquilo pois todas as coisas cooperam porque você me ama Jesus perguntou três vezes a Pedro se ele o amava porque esse amor era o suficiente para Jesus para que todas as coisas cooperasse para o bem de Pedro durante a sua jornada se você ama a Deus você tem todas as ferramentas necessárias para que ele possa começar um projeto de crescimento ao seu favor em todas as áreas da sua vida o seu futuro começa a ser construído com Deus quando você supera as tragédias da vida e ainda o ama na bíblia encontramos histórias de pessoas que superaram tragédias passaram por dias extremamente difíceis foram abandonadas vendido pelos irmãos como escravo pessoas esquecidas pela sociedade a tragédia nos prepara para o melhor de Deus em nossa vida porque todas as coisas todas as coisas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus mas Vinícius está tudo dando errado na minha vida não está dando errado porque se você ama a Deus verdadeiramente isso é apenas uma preparação para o que está por vir e quando este dia chegar você estará preparado para receber o grande milagre do Senhor no meio da tragédia conhecemos um Deus que nos tira o afã da vida um Deus que nos tira preocupação com amanhã pois basta a cada dia o seu mal conforme diz a palavra na palavra diz também que Deus alimenta os pássaros e veste os lírios do campo ele não vai se preocupar com você que é filho você crê no que você lê todo o nosso futuro está escrito ou não lemos ou não cremos a maior parte dos cristãos vivem assim vão à igreja por vezes tem uma vida razoável de oração leem a bíblia eventualmente mas vivem uma vida medíocre em todas as áreas porque não creem no que lêem quando conhecemos verdadeiramente o amor de Deus a misericórdia dele e recebemos a sua graça e ainda entendemos que a nossa dívida já foi paga pela morte de Jesus na cruz nossa vida muda radicalmente se você tiver fé no que está escrito na palavra seu futuro já está construído a ponte que te levará para um futuro de paz e prosperidade já está pronta independente do que acontecer todas as coisas vão cooperar para o seu bem nunca murmure nunca reclame da tragédia que você está enfrentando por mais doloroso que seja você precisa acreditar na bíblia e a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias não importa se você tem um problema na família nos relacionamentos na vida financeira não importa se você não tem esperança no futuro não importa que você está em depressão não importa que você está com medo ou com pânico não importa que você está noite sem dormir com insônia não importa as preocupações que fazem você não acreditar em mais nada não importa como você está ouvindo esta mensagem agora se você ama a Deus tudo tudo isso cooperará para o seu bem e Deus vai manifestar um milagre na sua vida após essa tragédia leia a bíblia e creia no que está escrito porque o que está por vir é muito melhor do que você já viveu até hoje não desanime com a dor de hoje porque os melhores dias ainda estão por vir ore comigo assim senhor no dia de hoje venha orar por todas as pessoas que ouvirem essa mensagem que o espírito santo toque os corações como uma espada de dois gumes que elas realmente creiam que absolutamente tudo coopera para o bem delas por pior que sejam as circunstâncias que estão vivendo que o seu amor seja revelado na vida de cada uma pois somente quando isso acontece é que temos uma verdadeira mudança de vida e que através desta revelação elas descubram o seu verdadeiro propósito e possam viver as suas promessas conforme diz em sua palavra um plano no bom perfeito e agradável assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém como receber as bênçãos de Deus no livro de Tiago capítulo 4 versículo 3 diz pedis mas não recebeis porque pedis mal com o fim de gastardes nos vossos prazeres preste muita atenção nesta mensagem pois ela pode ser um divisor de águas em sua vida imagine agora se todas as suas decisões a partir de hoje forem assertivas imagine se a partir de hoje você tiver sabedoria para decidir com quem andar você sabia que nós somos a média das cinco pessoas que convivemos e normalmente acabamos escolhendo essas pessoas inconscientemente sem perceber e com isso modelamos nosso destino erroneamente com sabedoria podemos escolher com quem ou não podemos andar imagine se a partir de hoje você tiver sabedoria ao falar com sabedoria nós sabemos o que falamos ou o que não falamos precisamos ter sabedoria para falar porque palavras malditas são como atirar pedras na vidraça depois que quebrou não tem mais como consertar os discípulos conviveram três anos e meio com Jesus eles acordavam faziam refeições andavam testemunhavam milagres e dormiam com ele eles viram coisas tremendas e eles nunca chegaram para Jesus e falaram Jesus ensina-nos a fazer milagres a única coisa que esses homens que andaram com Jesus pediram a ele foi Jesus ensina-nos a orar caminhando com Jesus eles descobriram um segredo eles concluíram se eu sei como orar eu sei tudo se eu sei como orar eu tenho tudo usando a sabedoria com assertividade na oração você terá frutos sucesso resultado prosperidade entre outros no capítulo 4 do livro de provérbios observamos uma verdadeira mentoria entre Davi e seu filho Salomão Salomão diz que quando ele era pequeno seu pai passeava com ele e falava para que ele não se afastasse dos mandamentos do senhor e buscar a sabedoria mais que qualquer outra coisa em provérbios 4 7 diz a sabedoria é a coisa principal adquire pois a sabedoria a sabedoria é a coisa principal honre-a e ela te honrará exalte-a e ela te exaltará Davi era um experiente general de exército maior rei que Israel já teve Davi poderia ensinar qualquer coisa para Salomão a única coisa que Davi deixou de conselho para o seu sucessor foi como diz na passagem de Tiago 4 3 no início da mensagem diz pedis mas não recebeis porque pedis mal não sabemos pedir porque não temos sabedoria um exemplo Deus abre uma porta de emprego mas logo depois perdemos porque Deus abre a porta mas quem mantém o emprego somos nós se não temos sabedoria perdemos Deus nos dá o casamento mas quem mantém somos nós Deus nos dá uma empresa mas quem mantém somos nós se não tivermos sabedoria perdemos tudo os discípulos foram mentoreados por Jesus Salomão foi mentoreado por seu pai Davi Deus aparece para Salomão quando era apenas um menino e diz pede-me o que quiseres adivinha o que ele pediu sabedoria Salomão foi instruído pelo pai desde criança a pedir sabedoria o mesmo ocorreu entre os discípulos e Jesus os discípulos pensaram que não adiantaria pedir nada a ele eles pensaram que deveriam pedir algo que ele queria realmente dar depois desta introdução chegamos ao ponto que eu queria desta mensagem quem não tiver sabedoria para orar não vai obter nada de Deus para obter algo de Deus precisamos fazer uma oração inteligente quantas orações que você já fez para Deus e não foram atendidas como pode servirmos a um Deus todo poderoso e não temos esse poder para mostrar as outras pessoas como atrairemos pessoas para o reino de Deus se não temos o respaldo dos céus com nossas orações atendidas chegou a hora e é agora de sermos cristãos com resultado cristãos que tem frutos para mostrar chegou a hora de alcançarmos o sucesso mas não o sucesso que o mundo falou que é sucesso mas sim o sucesso que a bíblia diz o sucesso de ser luz do mundo e sal da terra chegou a hora de sermos referência para uma geração chegou a hora das pessoas olharem para você e dizerem ele estava todo ele venceu ela conseguiu as pessoas não se conectam com nossas vitórias elas se conectam com nossa dor se conectam com a nossa superação e quando Deus te levantar dessa dor desse problema que você está passando o nome dele vai ser glorificado agora vamos ao x da questão você sabe quando que essa situação que parece interminável em sua vida vai se resolver quando você aprender a orar orar com inteligência a oração inteligente tem dois pontos principais que vamos desenvolver agora para entender como orar precisamos entender a vida de uma mulher da bíblia chamada Ana Ana era esposa de Eucana ela queria ter um filho e todos os anos ela se dirigia ao tabernáculo de siló para sacrificar e para pedir a Deus por um filho Ana era estéreo e ser estéreo naquela época era muito grave pois a mulher que não podia ter filhos era considerada rejeitada e abandonada por Deus pois dela não existiria nenhuma descendência era uma vergonha uma exclusão uma decadência por anos Ana orou 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 pediu pediu e não recebeu a bíblia diz que ela estava tão entristecida que ela mal se alimentava de repente aparece uma mulher na história que se chamava Penina a outra esposa de Eucana todo mundo tem uma penina na vida penina é aquela pessoa que foi levantada por Deus para te perturbar ué você pode questionar mas não é o diabo que faz isso não o diabo vem para matar roubar e destruir perturbar não você vai entender um pouco mais a frente penina começou a humilhar zombar e a mexer com as emoções de Ana ela dizia você não pode ter filhos mas eu posso Deus está comigo e não com você Deus faz na minha vida mas não faz na sua Eucana vai me amar mais porque eu posso dar filhos a ele você não o que penina não tinha ideia é que Deus não suporta ver um filho ser humilhado Deus não suporta ver um filho numa posição de inferioridade enquanto penina perseguia Ana ela começava sem saber a acelerar o processo da bênção de Ana os seus inimigos foram levantados por Deus para acelerar o seu processo porque logo no ano que penina começava a zombar de Ana o senhor a abençoa com o filho os inimigos que por vezes lhe tiram sono estão apenas acelerando o processo de Deus na sua vida se você não tiver inimigo você acaba se acomodando e não sai de onde você está se Davi não tivesse inimigo ele continuaria como general do exército de Israel para sempre pois já era uma posição confortável se não existir um inimigo nos perseguindo iremos nos conformar com o que temos hoje saliento que o inimigo a que me refiro não precisam ser pessoas necessariamente pode ser uma traição uma doença um desemprego enfim as más circunstâncias que você está vivendo penina acelerou o processo de ana mas para que ana conseguisse a sua benção ela fez uma oração inteligente a primeira condição para uma oração inteligente é a sua vontade tem que estar atrelada aos sonhos de deus a única chance de receber em oração é quando a nossa necessidade está em sintonia ao que deus já quer fazer aqui na terra neste caso ana pediu um filho e como fica a vontade de deus nessa história no livro de primeira samuel 3 conta a história de que israel estava vivendo a pior crise espiritual da história e quando há uma crise espiritual numa nação o caos começa a se instalar neste período israel entrou em crise e os olhos do profeta e li começaram a escurecer a lâmpada de israel estava se apagando deus precisava de um profeta deus não podia deixar a lâmpada da esperança de israel se apagar ele não podia deixar os olhos do profeta escurecerem deus precisava levantar alguém o senhor sempre está preparando alguém para entrar no lugar de quem está se perdendo deus precisava tirar israel da crise espiritual e quando o senhor ouviu a oração de ana dizendo senhor se me deres um filho eu te devolvo foi assim que ana orou ana queria um filho deus queria um profeta a necessidade de ana estava casando com o sonho de deus e com isso nasceu samuel deus deu um filho para ana e ana devolveu um profeta para israel com esta história bíblica podemos definir o primeiro segredo para ter retorno as nossas orações para fazer uma oração inteligente com sabedoria é pedir algo que deus quer fazer quando a sua necessidade está atrelada aos sonhos de deus o milagre acontece de um dia para o outro ana ficou orando por anos mas quando deus resolveu foi de um dia para o outro o segundo segredo para fazer uma oração inteligente é você parar de pedir para os seus próprios deleites como diz na segunda parte da passagem de tiago 4 3 com o fim de gastardes nos vossos prazeres ou seja pensar em você mesmo somente jó só foi abençoado quando orou pelos seus amigos abraão foi abençoado para que todas as famílias da terra fossem abençoadas deus te abençoa não por causa de você mas por causa da sua descendência ele vai te abençoar para que você seja um administrador para as pessoas que não sabem como receber de deus pedimos por vezes coisas como senhor me dá uma casa me dá um carro me dá um emprego neste milagre que você está pedindo a deus hoje quem sai ganhando porque se não forem muitos beneficiados pode acreditar que seu milagre vai demorar muito se chegar agora se você estiver orando e clamando a deus pelo seu milagre com todas as suas forças se você tem insistido batendo a porta todos os dias por algo que virá abençoar muitas pessoas prepara que vai ser rápido já está chegando virá na sua mão e deus vai te levantar se o seu sonho está atrelado a vontade de deus e beneficiará muitas pessoas pode esperar que vai acontecer no tempo oportuno e detalhe será em breve porque os discípulos perguntaram senhor ensina nos a orar na verdade eles começaram a entender o poder da oração com sabedoria eles queriam aprender a fazer uma oração inteligente uma oração inteligente precisa gerar resultados para uma nação para outras famílias para sua comunidade para sua família e você será o veículo de graça para isso Deus precisa de pessoas para abençoar outras se você está disponível para isso e sua oração visa abençoar outras vidas fique em paz e persevere nesta mesma oração muito em breve o de repente de Deus acontecerá o Senhor está procurando pessoas como Ana que disse se o Senhor me der um filho eu te devolvo um profeta agora imagine como ficou penina sabendo que o homem mais famoso de Israel o profeta Samuel era filho da concorrente Deus Deus te justificará e te exaltará perante as suas peninas para que o nome dele seja glorificado através da sua bênção Deus cala a boca dos seus inimigos com seus resultados não se cala a boca dos inimigos pelo facebook com indiretas discutindo batendo boca Deus cala a boca dos seus inimigos com seus resultados e principalmente com seus resultados e bênçãos aqueles que te humilharam se aproximarão e você ainda terá oportunidade de apresentar quem te levantou quando Deus está do seu lado ninguém combate mais se nós não aprendermos como orar vamos continuar vivendo vidas medíocres sendo mendigos espirituais ou seja indo errado você pode estar questionando eu estou cheio de problemas então como vou fazer como eu vou pedir a Deus só ele pode me ajudar um conselho não peça ofereça como assim um exemplo existe um desempregado e um empresário precisando contratar alguém a pessoa desempregada precisa de um emprego que o empresário tem essa conexão para acontecer precisa seguir um princípio bíblico a pessoa desempregada em vez de pedir um emprego oferecerá uma solução ao empresário através de sua mão de obra que atenderá a sua demanda ela não pediu mas ofereceu o normal do desempregado é dizer me dá uma chance em vez de pedir ofereça deu para entender a promessa está atrelada a um princípio bíblico dar para receber agora você quer receber e não quer dar nada você só pede e não oferece nada você entenderá perfeitamente isso com a ação da sabedoria sem a sabedoria você não vai conseguir compreender o que estou falando com sabedoria você aprenderá a alinhar a sua oração com o sonho de deus quando temos sabedoria entendemos que o mais importante que carregamos é o nome de jesus e com isso quando oramos não estamos preocupados conosco com o nosso nome mas nossos pedidos de oração servem apenas para glorificar tão somente o nome dele a oração inteligente é aquela que todo mundo sai ganhando deus outras pessoas e você faça essas perguntas para você mesmo agora a minha benção vai abençoar várias pessoas o que eu estou pedindo para deus vai abençoar uma geração ou é somente para mim o que eu estou pedindo para deus está atrelado ao que ele quer fazer aqui na terra ou é uma oração egoísta para os meus próprios prazeres a oração inteligente vai te alinhar com os céus alinhando seu sonho com o sonho de deus por isso entendemos o que o apóstolo paulo diz orai sem cessar porém não basta orarmos precisamos orar corretamente orar é consultar o único que já viu seu futuro a sabedoria que estava à disposição de salomão de davi e dos discípulos está à nossa disposição busque-a com todas as suas forças orando sem cessar com inteligência o melhor de deus está para chegar em sua vida olhe comigo assim senhor amado peço a ti neste dia sabedoria muitas orações que fiz a ti não foram atendidas porque não orei com inteligência entendo o que diz na passagem realmente eu pedi mal e em outras ocasiões fui egoísta em meus pedidos hoje entendo senhor que precisa de pessoas que sejam veículos de graça aqui na terra para que a sua vontade seja realizada alinho meus sonhos aos seus meu pai me use como quiseres para abençoar outras vidas e que apenas o seu nome seja glorificado assim eu te peço em nome do nosso senhor jesus cristo amém Deus está te dando uma nova chance recomece no livro de Isaías capítulo 43 versículos 18 e 19 diz esqueçam o que se foi não vivam no passado vejam estou fazendo uma coisa nova ela já está surgindo vocês não o percebem até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo tudo aquilo que não é dito não é óbvio existem coisas que já sabemos mas que precisam ser relembradas pois o fato de sabermos não significa que aplicamos tem algumas pessoas que sabem muito da bíblia mas não conseguem viver uma vida sobrenatural porque o que muda sua história não é a quantidade de versículos que você sabe mas é a quantidade de versículos que você vive temos que tomar cuidado e não pregar aquilo que não vivemos porque discursos podem convencer hoje mas o que muda a história de alguém é a verdade algumas perguntas para você quanto vale um recomeço quanto vale uma segunda chance para uma família que está por um fio para um casamento que está à beira do divócio para um empresário que está à porta da falência o evangelho é a boa nova ou seja aqueles que eram escravos não são mais pois em Cristo são filhos aqueles que eram cativos pelo pecado em Cristo agora são libertos aqueles que eram cativos pelas doenças em Cristo podem experimentar a cura a grande verdade é que nem sempre entendemos que tudo isso já foi liberado para nós estamos à espera que algo aconteça mas eu vou te lembrar algo primordial aquilo que precisava acontecer já aconteceu há mais de dois mil anos atrás Jesus de braços abertos na cruz declarou está consumado e agora mesmo ele pergunta para você quanto vale o novo começo quanto vale voltar a sonhar quanto vale voltar a dormir tem coisas que só valorizamos depois de chegar ao ponto de quase perdermos por exemplo uma pessoa que está em um leito de hospital e com uma vontade louca de voltar para casa e fazer a mesma coisa simples que fazia como tomar um café ou sair com os filhos o mais importante quando isso acontece é a pessoa ter o entendimento de que aquela é a sua segunda chance começar de novo fazendo as coisas simples que fazia porém com um novo olhar alguns momentos em nossa vida são como marcos históricos e precisamos de tempo em tempo acessar esses momentos não é para ser nostálgico é ter memória porque quem tem memoriais de gratidão consegue lembrar aonde estava e o que Deus fez consegue lembrar aonde estava e que Deus o curou não coloque um ponto final onde o autor da vida continue escrevendo pessoas podem dizer que você não vai conseguir se reerguer que o seu casamento não vai conseguir ser restaurado mas entenda que as vezes queremos saber o final da história de pessoas que nem sabem a respeito da sua própria história só quem sabe o final da história pode dizer para nós quando ela termina uma das coisas que mais tem roubado de nós a celebração por aquilo que Deus já fez é ficarmos sempre ansiosos com aquilo que ainda ele pode fazer com isso estamos sempre preocupados com aquilo que vai acontecer a estação que ainda vai surgir mas entenda já está acontecendo você já está vivendo algo que em algum momento parecia impossível viver ingratidão gera esterilidade se você parar para pensar em pessoas que são amargas poderá perceber que elas são movidas por ingratidão e por isso nunca consegue frutificar algo novo porque um solo que não tem gratidão não tem as vitaminas necessárias para frutificar a gratidão é você reconhecer o que Deus fez no passado então você está pronto para receber o que Deus quer fazer no seu futuro quando Adão chega ao Éden tudo já está estabelecido pois Deus estabelece um ambiente antes de colocar o homem porque ele sempre prepara o que precisamos antes de nos colocar nessa nova estação e quando Adão chegou lá ele não plantou uma árvore sequer mas todas elas estavam disponíveis para ele assim Deus estabeleceu um princípio preste atenção nisso quando você está com ele quando a sua dependência está nele quando você está vivendo no ambiente que ele gerou para você primeiro você colhe do que Deus já preparou e depois você replanta agora essa dinâmica muda depois que o homem cai pois agora você vai ter que colher do suor do seu trabalho e Deus estabelece uma nova dinâmica se você não plantar não vai ter o que colher a grande questão é que em Cristo as realidades que o pecado roubou de nós foram restabelecidas o problema de vivermos debaixo de uma nova aliança sem termos consciência dela é que podemos estar em um tempo em que Deus está se movendo de uma forma nova e estamos tentando funcionar de uma forma antiga como por exemplo ainda estamos tentando fazer por merecer aquilo que jamais mereceríamos ainda estamos trabalhando demais e deixando a família de lado sendo que quem mantém a nossa casa é Deus quando entendemos isso descansamos na certeza de que primeiro Deus abençoou para depois você plantar sem perceber negociamos aquilo que é inegociável acabamos colocando preço naquilo que não tem preço a graça não tem a ver com esforço para receber a graça tem a ver com o favor de Deus porque já recebemos isso se aplica na vida de uma maneira simples é como entender que ele é a nossa segurança confiança esperança província e se não fosse por ele não estaríamos de pé a bíblia diz que ele é quem faz em nós e gera em nosso interior tanto o querer quanto o efetuar até a poção de fé que temos em Deus é ele quem nos dá precisamos ter consciência de que existe esse lugar de descanso de confiança só que quanto mais lembramos do que Deus já fez mais convicção temos das próximas estações essa gratidão aumenta a medida de que lembramos onde estávamos e onde estamos agora só se vive uma vez só existe uma vida para viver o que você está fazendo com a única vida que tem essa mensagem pode ser a nossa última e nós não devemos viver a partir de um medo do que pode acontecer mas sim viver a partir de um entendimento do que já está acontecendo devemos contemplar as coisas como se fosse a última vez quando tomamos posse disso conseguimos degustar o que Deus está fazendo às vezes nos encontramos tão infelizes pois estamos com um modo comparativo ativado em nossas vidas esse modo deve ser desligado para que o modo contemplativo tome o seu lugar Jesus não conhece quem faz ele conhece quem se tornou porque você só consegue se tornar em um ambiente de intimidade para se tornar filho você precisa sentar na mesa do pai ficamos escandalizados com o filho pródigo com a falta de noção dele quando ele pega suas coisas e vai embora mas o pior é o filho que permanece porque ele continua em uma perspectiva de auto justificação você que é pai ou mãe entenda que o amor que você sente pelo seu filho nem chega perto do amor de Deus por você esse amor que foi capaz de invadir o inferno para trazer você de volta Deus quer fazer mais do que você imaginou do que você pensou do que você já penetrou em seu coração no livro de Lucas capítulo 17 versículos de 11 a 19 diz a caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia ao entrar num povoado dez leprosos dirigiram-se a ele ficaram a certa distância e gritaram em alta voz Jesus mestre tem piedade de nós ao vê-los ele disse vão mostrar-se aos sacerdotes enquanto eles iam foram purificados um deles quando viu que estava curado voltou louvando a Deus em alta voz prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu este era samaritano Jesus perguntou não foram purificados todos os dez onde estão os outros nove não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro então ele lhe disse levante-se e vá a sua fé o salvou dez homens tiveram um encontro com Jesus e foram curados mas só um voltou para falar o que aprendemos com essa história é que o fato de recebermos de Deus não significa que caminhamos com ele e caminhar com ele não significa ter plena revelação do que ele é não tem como caminhar ao lado de Deus sem usufruir plenamente de quem ele é muitos estão em uma igreja e não vivem plenamente as promessas que Deus tem tudo aquilo que você já sonhou para você para sua casa todo o sonho que você tem todo o milagre que você espera não se compara com aquilo que Deus ainda deseja fazer quando chegamos no limite da nossa imaginação ainda não chegamos nem no início da imaginação de Deus o que Deus nos deixa claro é que mesmo que se demorássemos toda a eternidade não conseguiríamos acessar a riqueza de detalhes que ele colocou em cada coisa que criou por mais que você possa desenhar o seu futuro não se compara com os desenhos que ele já fez para você como diz o pastor Tiago Brunet às vezes nós desejamos coisas grandes mas a nossa visão para enxergar o futuro em Deus é infantil não temos que tentar entender a complexidade do que Deus preparou para nós pois você não foi chamado para entender você foi chamado para usufruir então não se preocupe em como vai ser confie em quem prometeu tem coisas que Deus vai fazer através de nós em nós que não vai fazer sentido mas ele nos diz para não deixar o sentido limitar aquilo que Deus pode fazer ele não se move segundo a voz segundo o natural a essência dele se move a partir do sobrenatural é quando o natural se rende ao sobrenatural que Deus se revela o mesmo Jesus que chamou Lázaro para fora é aquele que reina sobre o mundo hoje você precisa de um renovo renovo significa galho novo que brota no topo de uma árvore recém cortada e que dá origem a uma nova árvore e essa nova árvore cresce mais forte quando Deus fala que tem para nós um renovo quer dizer que por mais que algumas coisas tenham sido cortadas lá na sua base ele não precisa que você vá para outro lugar para fazer ele faz no mesmo lugar Deus não precisa que mudemos coisas para que ele faça existem pessoas que mudam de lugar cidade emprego esposa e nada muda porque Deus não quer que você mude as circunstâncias externas ele quer transformar você por dentro não tem a ver com o lugar que você está e sim em quem você tem se tornado é exatamente no lugar onde você foi humilhado que Deus quer fazer o novo Deus pega aquilo que parece loucura para os homens e renova com o poder dele e aquilo que parece loucura para o mundo para os que creem é poder dele aquilo que um dia tentou paralisar a sua vida vai ser um novo começo creia e tome posse desta palavra Deus tem um plano mais que perfeito para a sua vida e quer realizá-lo a partir de hoje apenas decida e comece de novo de novo ore comigo assim Senhor amado nos colocamos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai querido peço a ti no dia de hoje um despertar um despertar nos corações de todas as pessoas que ouvirem esta mensagem vindo diretamente do seu trono de glória para seus filhos e filhas Pai muitos cativos presos ao passado paralisados na vida perdidos e sem saber por onde começar que o seu santo espírito toque nesses corações aflitos gerando em cada um deles o desejo de recomeçar o desejo de experimentar um novo em Cristo Jesus que já está disponível para todos nós que hoje a mudança aconteça que hoje vidas sejam transformadas que hoje haja um recomeço uma história começa hoje Pai uma história de amor de superação e de fé consagro no seu altar Senhor todas essas almas sedentas de ti e prontas para recomeçar contigo assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém você ouve a voz de Deus como ser sensível a voz de Deus no livro de João capítulo 5 versículos 24 e 25 diz eu asseguro quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado mas já passou da morte para a vida eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão você já se perguntou como ouvir a voz de Deus e saber se ele fala comigo acredito que essa seja a principal dúvida dos cristãos e por isso essa mensagem vai ajudá-lo a ter uma vida de comunhão com Deus e principalmente equilibrada muitas pessoas questionam que nunca sabem se Deus realmente está falando com elas com isso ficam confusas e nunca tem coragem de tomar uma decisão ao mesmo tempo existe um grupo de pessoas que ouve até demais eles falam Deus me disse para fazer isso e aquilo porém um tempo depois os vemos fazendo algo que contraria aquela direção de Deus com isso fica difícil acreditar que Deus realmente deu alguma direção a essas pessoas diante desses dois extremos os que nunca ouvem e os que ouvem demais é importante saber que no mundo há muitas vozes e precisamos discernir quais são elas veja o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14 versículos 10 e 11 sem dúvida há diversos idiomas vozes no mundo todavia nenhum deles é sem sentido portanto se eu não entender o significado do que alguém está falando serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim realmente há muitas vozes no mundo incluindo a minha e a sua os cientistas dizem que falamos em pensamento com nós mesmos mais de 120 palavras por minuto além disso temos outras vozes que afetam diretamente a nossa vida o celular a televisão filmes pessoas pastores demônios etc e no meio de todas essas vozes está a voz de Deus agora preste atenção no versículo 33 de 1 Coríntios 14 diz assim pois Deus não é Deus de confusão mas de paz é interessante observarmos que hoje a maioria das pessoas estão confusas e não tem paz o mundo está confuso cristãos estão confusos e até mesmo os líderes estão confusos essa é uma característica do nosso tempo mas por que é que atualmente absorvemos mais informação em um mês do que nossos bisavós em todas as suas vidas por exemplo se acontece uma guerra nós sabemos se há terremotos descobertas científicas nós sabemos antigamente essas mesmas coisas ocorriam mas ninguém sabia ou seja há muitas vozes falando conosco o tempo todo e como conseguiremos ser bem sucedidos criar nossos filhos descobrir o nosso chamado sem ouvir a voz de Deus veja essa experiência que Elias teve com Deus em 1ª reis 19 versículos 11 a 13 o senhor lhe disse saia e fique no monte na presença do senhor pois o senhor vai passar então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do senhor mas o senhor não estava no vento depois do vento houve um terremoto mas o senhor não estava no terremoto depois do terremoto houve um fogo mas o senhor não estava nele e depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave quando Elias ouviu puxou a capa para cobrir o rosto saiu e ficou a entrada da caverna e uma voz lhe perguntou o que você está fazendo aqui Elias sabemos sabemos que Elias foi um grande homem de Deus no entanto aqui o vemos fugindo pois estava confuso frustrado desencorajado e com medo ninguém está isento disso nem mesmo uma pessoa íntima de Deus então o senhor o chamou para fora e veio um vendaval terremoto e fogo mas ele não estava em nada disso agora imagine Elias naquele ambiente destruidor toda aquela situação estava demonstrando o interior dele cheio de turbulência mas depois de todo aquele barulho tudo se acalmou e Deus veio como uma brisa suave quando Elias encontrou a paz no seu espírito ele escutou a voz de Deus esse texto nos ensina algo muito importante Deus não compete com a confusão e é impossível escutar a voz dele se estivermos agitados em nosso interior diante disso vamos falar sobre diversas maneiras que você pode ouvir a voz de Deus primeiramente a voz audível no livro de João 12 versículos 27 a 30 diz agora meu coração está perturbado e o que direi pai salva-me desta hora não eu vim exatamente para isso para esta hora pai glorifica o teu nome então veio uma voz do céu eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente a multidão que ali estava e a ouviu diz que tinha trovejado outros disseram que um anjo lhe tinha falado Jesus disse esta voz veio por causa de vocês não por minha causa perceba aqui que todos escutaram mas somente Jesus reconheceu alguns acharam que tinha sido um trovão e outros pensaram que um anjo tinha falado com eles essa maneira de Deus falar acontece somente em casos muito específicos a segunda forma de ouvir a voz de Deus é através do Espírito Santo no livro de Atos capítulo 8 versículo 29 diz e o Espírito disse a Felipe aproxime-se dessa carruagem e acompanha essa é a maneira mais comum que Deus usa para se comunicar conosco ele fala em nosso espírito e muitas vezes podemos pensar que seja apenas um pensamento uma coisa da nossa cabeça por isso é importante estarmos em comunhão com Deus para discernirmos se essa voz em nosso interior vem do Espírito Santo a terceira forma que podemos ouvir a voz de Deus é através dos sonhos no livro de Mateus capítulo 1 versículo 20 diz mas depois de ter pensado nisso apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e diz José filho de Davi não tema receber Maria como sua esposa pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo Deus falou com José através de um sonho mas não vá ao extremo dizendo que todo sonho é de Deus isso é perigoso porque não somos guiados por sonhos mas pelo Espírito Santo a outra forma de ouvir a voz de Deus é através de profetas no livro de Atos capítulo 11 versículos 27 e 28 diz naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia um deles Ágabo levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano o que aconteceu durante o reinado de Cláudio Deus ainda usa os profetas mas temos um grande problema aqui existem diversos cristãos que correm atrás de profetas e querem ser guiados por eles em tudo vivem em função do que eles falam e não criam uma relação pessoal com Deus a quinta forma de ouvir a voz de Deus é através da palavra de Deus em 2 Pedro capítulo 1 versículos 18 e 19 diz nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no monte santo assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas e vocês farão bem se a ela prestarem atenção como a uma candeia que brilha em um lugar escuro até que o dia aclarei e a estrela da alva nasça em seus corações nesse texto Pedro fala dos livros dos profetas para confirmar o momento que ele ouviu a voz audível de Deus no monte da transfiguração ou seja nada pode conflitar com a Bíblia ela é a base para todas as outras formas de comunicação de Deus ela não pode ser contrariada agora nem toda palavra da Bíblia mesmo sendo verdade será a verdade para você hoje então tome cuidado com esse método de abrir a Bíblia em uma página e ler como se Deus estivesse falando com você crie o hábito de ler e meditar diariamente a palavra de Deus e seja renovado a sexta forma de Deus falar conosco através de pregações no livro de Atos capítulo 2 versículos 36 e 37 diz portanto que todo Israel fique certo disto este Jesus a quem vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo quando ouviram isso os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos irmãos que faremos nesse texto Deus usou a pregação de Pedro e as pessoas sentiram arrependimento profundo alguns são extremos por pensar que essa é a única forma de Deus falar outros são mais radicais ainda por pensar que Deus só pode falar com eles através dos pastores pregadores padres ou missionários a sétima forma que Deus fala conosco é através de um evento sobrenatural no livro de Atos capítulo 7 versículos 31 e 32 diz vindo aquilo ficou atônito e aproximando-se para observar ouviu a voz do Senhor eu sou o Deus dos seus antepassados o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Moisés tremendo de medo não ousava olhar aqui lemos a respeito de Moisés e a Sarsa assim que ele foi examinar aquele evento Deus falou com ele por isso fique atento ao sobrenatural se você perceber que Deus está agindo use a sua fé e peça para ele falar com você a oitava forma que Deus pode falar conosco é através dos anjos no livro de Atos capítulo 5 versículos 19 e 20 diz mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere levou-os para fora e disse dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida há muitas experiências assim hoje porém existe um extremo de pessoas que veem anjos em todos os lugares quando na verdade elas se baseiam apenas em sentimentos e não em experiências reais a nona forma de Deus falar conosco é o inesperado em segunda Pedro 2 16 diz mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta isso significa dizer que Deus fala como quer e de um modo que muitas vezes não esperamos ele pode usar filmes músicas livros pessoas pessoas até que não servem a Deus entre outras não há limites para Deus mas talvez você se pergunte como eu posso saber se a voz vem de Deus ou não saiba que quando Deus quer falar com você ele quer que você esteja confiante então ele usará mais de uma maneira para fazer isso ou confirmará o que disse anteriormente por exemplo se Deus falou com você através de um sonho pode ser que ele envie um profeta para confirmar o sonho talvez isso demore dias meses ou até anos não importa ele quer que a sua fielmente para que sejam cumpridos os propósitos dele através da sua vida se há confusão não é Deus ele não brinca com você dizendo vai pra lá e depois vem pra cá para ouvirmos a voz de Deus precisamos criar intimidade com ele Deus fala conosco porém devido a correria em nosso dia a dia e principalmente da nossa mente atribulada não criamos sensibilidade para ouvi-lo devidamente precisamos limpar toda a sujeira entranhada em nossa mente renovando-a à luz da palavra de Deus e com isso ter ouvidos para ouvir as maravilhas que ele tem para nos dizer ore comigo assim Senhor amado nos colocamos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai no dia de hoje peço a ti que ilumine mente e corações muitos de seus filhos e filhas que oram comigo neste momento desejam ouvir a sua voz ainda outros acham que estão ouvindo-a porém estão ouvindo aos seus próprios sentimentos Senhor que eles cria a consciência que para adquirir essa sensibilidade precisam criar intimidade contigo ilumina-os neste momento Pai através da sua graça e misericórdia que a partir de hoje suas vidas sejam transformadas e que a sede de ti aumente para que eles o busquem com todas as forças e entendimento assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém você precisa de libertação ou de ocupação essa mensagem é um despertar para a sua vida no livro de Mateus capítulo 12 versículos 43 a 45 diz quando um espírito imundo sai de um homem passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra e diz voltarei para a casa de onde saí chegando encontra a casa desocupada varrida em ordem então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando passam a viver ali e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro um dos maiores perigos que temos vivido sem perceber é falarmos a respeito de libertação mas não entendermos a necessidade de ocupação tão importante quanto a libertação do que nos prendia tão importante quanto a liberdade com relação àquilo que nos paralisava quando temos novos pensamentos e entendimentos tão importante quanto rejeitarmos aquilo que era nossa história até Jesus entrar nela tão importante quanto tudo isso que falamos é entendermos hoje que depois que somos esvaziados do pecado algo agora precisa ser preenchido em nós a palavra de Deus no início da mensagem é muito poderosa ou seja quando uma casa desocupada é varrida e colocada em ordem aos nossos olhos está tudo bem e quando achamos que está tudo bem corremos um grande perigo e acabamos paralisando a nossa jornada de fé precisamos entender que quando focamos para transformar a nossa vida exterior com relação a nossa estética dinheiro vida sentimental enfim nas coisas deste mundo acabamos esquecendo que aquilo que é externo não se compara com aquilo que Deus deseja fazer dentro de nós aquilo que o evangelho tem para nós não tem a ver com Cristo nos fazer parecidos com cristãos tem a ver com Cristo nos tornar parecidos com ele a palavra nos diz que não tem a ver só com desocupar aquilo que te preenchia tem a ver agora com uma nova realidade de preencher você a partir de hoje não tem a ver só com abrirmos mão do pecado tem a ver sabe com o que? de sermos cheios da novidade de vida que só existe em Jesus não tem a ver com o discurso eu pecava não peco mais eu fazia mas não faço mais a bíblia diz que o nosso testemunho não vai ser construído a partir daquilo que não nos tornamos não fazemos mas a partir daquilo que agora junto com ele você constrói tão importante quanto desocuparmos aquilo que nos preenchia é entendermos que agora algo novo precisa ser colocado em nós é por isso que tudo aquilo que Jesus faz a partir da igreja ele faz depois que a igreja é revestida de poder revestimento fala a respeito de algo que já estava revestido mas agora recebeu uma nova cobertura portanto não dá para desejar os frutos do espírito sem ter nascido do espírito não dá para desejar viver promessas de Deus sem ter nascido de Deus não tem como desejar cumprir o chamado de Deus sem ter sido chamado por ele não dá para desejar fazer aquilo que é espiritual sem ter nascido do espírito então a palavra nos diz que se não nascermos novamente não conseguiremos ver e acessar o reino de Deus também não tem a ver com a porção que vai ser derramada em nós mas só é possível revestir algo que já foi revestido ou seja só é possível receber poder quando antes você recebe uma nova natureza só conseguimos experimentar a paz que excede todo o entendimento quando começamos a escolher aquilo que vamos ser revestidos e só conseguimos confiar nesse revestimento quando temos convicção do preenchimento eu sei quem me preenche por isso eu sei quem me reveste eu sei que em algum momento a natureza de Deus foi gerada em mim e por isso o caráter de Deus está disponível para mim é assim que você deve pensar quando você entende que o poder de Deus está disponível para você você entende também que pode tudo aquilo que ele diz que você pode você entende que vai usufruir de tudo aquilo que ele diz que você vai usufruir entenda que essa nova natureza não tem a ver com a conversão de religião não tem a ver com mudança de bloco religioso por isso não vai mudar a sua história se Cristo não mudar ela primeiro o Anderson Silva disse o seguinte muitas vezes a religião fica discutindo os lugares que podemos ou não entrar e tem pessoas que não entram em lugares com medo de se contaminar e o medo de não entrar em um ambiente com essa preocupação só mostra que Cristo ainda não nos fez você só tem medo do que um ambiente pode fazer com você quando Cristo ainda não fez em você toda revolução exterior só acontece quando antes existe um preenchimento interior não tem a ver com aquilo que está ao redor de você Jesus veio para reconstruir aquilo que está dentro de você Jesus nunca existe de nós algo que ele não tenha dado primeiro e esse é o grande choque entre a graça e a religião a religião sempre vai te exigir a religião cobra de você a bondade mas a graça te faz uma pessoa boa a religião te cobra santidade a graça te faz santo a religião te cobra generosidade a graça te faz generoso porque nós não somos generosos pelo que fazemos nós somos generosos pelo que nos tornamos pois você é nesse mundo aquilo que Jesus é não dá para ser como ele abrindo mão das características dele se você conhece alguém que se diz nascido de Deus que não expressa a natureza dele ou essa pessoa está te enganando ou está se enganando algumas de suas orações nunca serão respondidas porque Deus nunca vai abençoar algo que ele deseja que morra tem orações que fazemos que pedimos para que Deus prospere algo que ele deseja que a gente já tenha aberto mão há muito tempo às vezes pedimos para que Deus faça algo que ele nem gostaria que tivéssemos começado tem muita gente cansada na jornada de fé porque está tentando fazer para merecer quando na verdade nós jamais merecíamos porque Cristo fez por nós e agora temos acesso a tudo aquilo que ele tinha direito mas isso só acontece quando você é preenchido por ele não tem a ver só com a libertação de um passo de fé tem a ver com o preenchimento de uma caminhada de fé o problema de sermos só simpatizantes da fé é que passamos a vida inteira desejando coisas que nunca vão acontecer só preenchemos o banco da igreja mas não deixamos Deus preencher o nosso interior em apocalipse 3.20 diz eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e com ele searei e ele comigo e normalmente ouvimos essa passagem ou compartilhamos ela como se fosse Deus convidando alguém que ainda não o recebeu para deixá-lo entrar mas na verdade quando a palavra diz isso é de um momento completamente diferente como Jesus batendo a porta de uma igreja como se ele dissesse ei igreja vocês fecharam a porta e me esqueceram do lado de fora o maior número de conversões que a história já experimentou no Brasil está acontecendo exatamente agora agora existe uma pergunta no ar o que tem mudado através desses números eu respondo nem tanto tem mudado porque não tem a ver com o número de pessoas que tem professado a fé tem a ver com o número de pequenos cristos que tem se formado a primeira vez que nós somos chamados de cristãos é quando a característica de Cristo começa a se expressar com tanta força através da igreja que as pessoas percebem que cada um daqueles que professam é exatamente como ele é como se fossem a miniatura de Jesus passeando nas ruas da cidade a pergunta que eu faço é quanto temos nos parecido com Jesus ao longo dos últimos anos alguma coisa mudou nessa porção será que você é mais generoso do que era há dois anos atrás você é mais bondoso do que antes você é mais apaixonado agora você é mais aquebrantado do que era você está mais disponível para Deus do que estava dois anos atrás se continuamos da mesma forma que estávamos há alguns anos significa que a nossa caminhada com Deus não tem transformados o que nós somos e esse é o problema de nos tornarmos apenas simpatizantes da fé gostamos da música cantada da palavra ministrada mas se isso não mudar o que somos a nossa fé não tem sentido o tipo de evangelho que Jesus morreu para que fosse compartilhado fala a respeito das boas novas a boa notícia de Deus para a criação é que aquilo que havia sido perdido pelo pecado foi resgatado pela cruz aquilo que não estava mais disponível para a criação agora novamente foi disponibilizado um avivamento sobrenatural vai acontecer mas são necessários quatro pilares adoração oração palavra e jejum quando esses quatro pilares se estabelece é impossível conter o avivamento da igreja na sua caminhada de fé você tem usado esses quatro pilares você pode não experimentar aquilo que Deus tem para você se você não se entregar na medida que ele espere que você se entregue o ano está acabando e começa agora o período de expectativa de traçarmos planos fazermos rabiscos de prometermos coisas para nós mesmos que nos últimos dez anos não fizemos e a grande verdade é que tão importante quanto a expectativa que você tem para o novo de Deus tem que ser a expectativa que você tem para o único capaz de estabelecer um novo sobre você o interessante é que em todas as culturas em todas as épocas em todo momento da história sempre houve adoração porque adoração faz parte de quem nós somos nossa natureza é uma adoração por isso que os índios adoram o sol e a lua por isso que os egípcios adoravam no seu tempo é por isso que nesse exato momento existem pessoas adorando a todo tipo de coisa existe um princípio em relação à adoração nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos então a grande verdade é que em todo o tempo em toda criação a pergunta que precisa ser respondida não é se adorarmos mas ao que estamos adorando a necessidade que a criação tem de adorar algo é por exemplo quando Moisés sobe ao monte para ouvir algo de Deus ele fica alguns momentos lá e já é o suficiente para que o povo produza para si algo passivo de ser adorado é simples às vezes sem perceber estamos esvaziando o trono de Deus e colocando outros deuses no seu lugar em grande parte o nosso conforto tem roubado de nós o desejo pelo nosso propósito você está confortável demais a ponto de querer queimar com Jesus você está suprido demais a ponto de querer desejar Jesus você está bem demais a ponto de procurar Ele mas uma notícia que te dou é Jesus não é um remédio na prateleira que buscamos quando estamos doentes ele não é um dos empréstimos do banco que buscamos socorro quando estamos em crise Jesus não é um terapeuta familiar que chamamos para dentro de casa só quando o casamento está no fim ele não é uma psicóloga infantil que pedimos ajuda para criar os nossos filhos quando negligenciamos por anos o sacerdócio Jesus não é a nossa última opção ele precisa ser a primeira delas quando negligenciamos todos esses pilares ao longo de toda nossa jornada de fé nos assustamos com o rumo que algumas coisas estão tomando a grande verdade é que de repente leva muito tempo para acontecer se você quer viver o que vivia esteja disponível como você estava queima como você queimava pois não faz sentido estarmos no corpo sem desejar queimar por ele algumas áreas de sua vida estão dormentes mas Jesus te diz hoje que não morreu naquela cruz para você experimentar em partes o que ele liberou para você aqueles que estão nele vão experimentar plenamente aquilo que nele habita toda a vida toda a característica disponível no caráter de Deus continua disponível para nós hoje um povo que prospera um povo que é santo assim como ele é santo um povo que não se intimida com as retaliações um povo que não se justifica existe um poder tão grande que até mesmo no silêncio quando precisamos nos justificar nos calamos e Deus compra a nossa briga sabe por que? porque existe decisão o evangelho só acontece quando existe decisão porque você só vai viver o novo quando você cortar fora aquilo que te impedia de fluir quando ouvir conselhos ouça de alguém que está em lugares que você ainda não chegou porque uma das coisas que mais fazemos quando não sabemos nada mas achamos que já sabemos tudo é nos cercar de pessoas que não sabem nada também mas acham que sabem onde estão indo se você quer saber quem você é não se preocupe em ouvir de quem está do seu lado mas ouça daquele que já fala dentro de você pois você é quem ele diz que você é você pode aquilo que ele diz que você pode você vai viver aquilo que ele diz que você vai viver e cada uma dessas características já estão impressas dentro de você você é esperto existem milhões de mais espertos que você você é bonita existem várias mais bonitas que você você é bom existem milhares melhores que você então o seu real valor está na sua especificidade pois podem existir pessoas melhores que você mas não existe ninguém como você é por isso que identidade gera autoridade se você conhece a sua especificidade de sua personalidade da sua característica da sua unção da linguagem que você carrega acontece algo incrível você não vai desejar ser mais ninguém além de quem você já é os ambientes que você frequenta só podem te afetar quando Cristo não te fez o entendimento de quem você é faz com que a comparação não tenha sentido algum quando você ocupa o seu espaço na criação não tem espaço para nenhuma outra coisa além da identidade de Cristo que já imprime você porque quando você começa a se comparar com o outro é como se você estivesse dizendo para Deus assim Deus no seu lugar eu teria feito melhor a grande verdade é que precisamos nos despir de quem nos tornamos para experimentar quem Deus sempre quis que fôssemos sabe qual o problema quando você está saciado de qualquer coisa e não daquilo que você precisa é que quando aquilo que realmente te alimenta estiver disponível você vai achar que já está satisfeito e não precisa de mais nada os sonhos que você tem os projetos aquilo que você carrega pode ter sido gerado de você ou pode ter sido gerado de Deus você que escolhe se você quer se encher das promessas dos céus então rejeita toda a palavra e proposta que não veio de lá se você quer se encher dos sonhos de Deus então rejeita todo o sonho que não veio dele a forma de estarmos completamente imunes das propostas do inferno é quando estamos completamente cheios das promessas dos céus é importante retermos dentro de nós as promessas que Deus fez porque quando trazemos à memória aquilo que nos dá esperança não entramos em crise com aquilo que é desconhecido é importante lembrarmos o tempo inteiro quem somos porque quando você sabe quem você é aquilo que se levanta contra você não te intimida mais como vencer o medo muda a alimentação dos seus pensamentos porque o medo se alimenta da dúvida agora a convicção se alimenta da certeza e a única certeza que temos é das promessas que Deus fez então sempre lembre das promessas se você quer saber o seu propósito olhe para Jesus você vai dar continuidade ao que ele fez aqui ao que ele começou na cruz o púlpito onde Jesus pregou o amor foi em uma cruz o púlpito onde a verdade saiu do campo das ideias e invadiu a história foi em uma cruz o púlpito onde aquele que dizia que era o caminho a verdade e a vida e demonstrou que era o Messias foi em uma cruz a bíblia diz que quando ele foi crucificado e entregou o seu espírito o véu do templo se rasgou e não existe mais separação entre Deus e a criação não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo porque naquele púlpito Jesus pregou o amor se pudéssemos traduzir o que Jesus fez naquela cruz é quase como se fosse o voto de um casamento é como se Jesus naquela cruz de braços abertos completamente humilhado completamente nu completamente sem base de segurança completamente exposto vulnerável é como se ele falasse eu prometo amar você todos os dias que você existir eu prometo encher você da minha vida a partir do momento que você me aceitar eu prometo preencher todo o seu vazio eu prometo ser o colo que você precisa nos momentos de dúvida eu prometo cuidar de cada passo seu e firmá-los quando você achar que não vai dar mais eu prometo cessar toda a tempestade que se levantar ao seu redor e toda a tempestade que for gerada dentro de você eu prometo te amar de tal forma que o inferno não vai me poupar de você não vai me livrar de você eu prometo infinitamente expressar o meu amor através da criação eu prometo te amar de tal forma que absolutamente nada foi capaz de me separar de você eu prometo que o que aconteceu até aqui e aquilo que está por vir não vai nos separar mais uma coisa que Jesus nos diz é eu vou invadir o inferno envergonhar tudo aquilo que tentou roubar você de mim mas não esquece eu prometo ao terceiro dia voltar e quando eu voltar aquele que achava que teria me roubado de você vai ser como um espetáculo público diante de toda a criação para que todos possam ver que o meu amor por você é infinitamente maior do que tudo que se levanta ao seu redor eu prometo que o medo que te paralisava não vai paralisar mais eu prometo que a sua ansiedade que tentava roubar de você o presente não vai roubar mais eu prometo que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os demônios nem os principados nem o presente nem qualquer coisa da criação será capaz de me separar de você eu prometo que se eu for a primeira parte dos seus dias todos os seus dias serão plenos eu prometo que se eu for a primeira parte dos seus sonhos todos os seus sonhos se cumprirão eu prometo que se eu for o propósito da sua jornada de fé todos os seus propósitos serão realizados eu prometo que se eu for o único a quem você buscar socorro você vai encontrar em mim refúgio e fortaleza pois podem cair mil ao teu lado e dez mil à tua direita mas você não será atingido eu prometo por mim mesmo eu sou o que sou eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vai ao pai se não for através de mim eu prometo estar com você todos os dias até que a morte nos aproxime ore comigo assim Senhor amado nos colocamos em sua santa presença eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai amado no dia de hoje vim orar por todos aqueles que estão apáticos querido Deus quantos cristãos paralisados Pai quantos que apenas ocupam um banco na igreja e nunca viveram seus sonhos Senhor não vivem a vida que Jesus morreu por nós não o conhecem em espírito e verdade estão paralisados pararam no tempo e no espaço que essa mensagem Pai seja um despertar na vida de cada um deles que a partir de hoje eles acordem e vivam o melhor de Deus em suas vidas que eles sejam extensão do filho para glorificar o Pai hoje é o dia do despertar Pai que o Espírito Santo toque essas vidas transforme realidades e desperte corações assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Jesus está voltando? O que você sabe sobre a volta de Jesus? no livro de Mateus capítulo 24 versículo 44 diz assim também vocês precisam estar preparados porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam meu querido irmão e irmã preste muita atenção nessa mensagem pois com certeza ela poderá ser um divisor de águas na sua vida cristã tudo na palavra de Deus mostra que Jesus está voltando para arrebatar os seus escolhidos mas quando será isso? o que ainda precisa acontecer para que Jesus volte? essas perguntas tem respostas simples na Bíblia mas se tornaram complicadas e confusas por causa de falsas profecias e doutrinas então para que não haja mais qualquer tipo de dúvida a respeito da volta de Jesus e principalmente para que você esteja preparado para quando esse dia chegar vamos falar sobre sete sinais de que Jesus está voltando o primeiro sinal guerras e conflitos no livro de Lucas capítulo 21 versículos 9 e 10 diz quando ouvirem falar de guerras e rebeliões não tenham medo é necessário que primeiro aconteçam essas coisas mas o fim não virá imediatamente então lhes disse nação se levantará contra a nação e reino contra reino você já parou para pensar no número de guerras entre países que aconteceram e ainda acontece pelo mundo nos últimos 100 anos são mais de 80 grandes conflitos que trouxeram uma terrível destruição sem falar dos massacres causados pelo fanatismo religioso pela guerra do tráfico de drogas e muitas outras o segundo sinal catástrofes naturais do livro de Lucas capítulo 21 versículo 11 diz haverá grandes terremotos fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu tsunamis furacões terremotos vulcões em erupção fome e pestes em vários lugares você pode até pensar mas isso tudo sempre aconteceu sim mas estudos comprovam que o número desses acontecimentos foi muito maior no século 20 do que em qualquer outro século e a tendência é que essas catástrofes sejam ainda maiores no século 21 coincidência ou é porque Jesus está voltando em breve o terceiro sinal aumento do pecado no livro de Mateus capítulo 24 versículo 12 diz devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará o pecado tem se multiplicado de forma tão assustadora e se tornou algo tão comum que mal percebemos a sua presença entre nós é óbvio que o pecado existe desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus mas sua influência entre os homens é cada dia maior e mais devastadora hoje há o excesso de pornografia adultério fornicação corrupção violência e o pior disso tudo é que vivemos em uma sociedade que divulga essas práticas como algo normal se tornou uma verdadeira apologia ao mal mulheres de renome agora se gabam de suas fotos pornográficas e homossexuais se sentem ofendidos nos rotulam de homofóbicos quando dizemos que Deus reprova esta prática em alguns países a lei protege a mãe que mata seu próprio bebê no ventre e os usuários de drogas que antes viviam escondidos pelos becos agora marcham pelas suas ruas reivindicando os seus direitos a sensualidade que antes era vista como obra da carne agora se tornou a maior virtude de uma mulher a luz virou trevas e as trevas luz o pecador não mais se envergonha do seu pecado pelo contrário se orgulha dele você acha que Jesus não está voltando o quarto sinal a multiplicação do conhecimento em Daniel 12 4 diz e tu Daniel encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará por causa dos avanços tecnológicos em menos de meio século o homem pisou na lua criou a televisão o telefone o rádio o computador a internet os smartphones na verdade a cada minuto algo novo é criado tudo isso se tornou comum em nosso dia a dia mas o que pouca gente sabe é que essa multiplicação do conhecimento é um dos sinais de que Jesus está voltando o quinto sinal a propagação da nova era em segunda João capítulo 1 versículo 7 diz de fato muitos enganadores tem saído pelo mundo os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo tal é o enganador e o anticristo o movimento chamado de nova era é um conjunto de diferentes crenças com o objetivo de buscar uma verdade universal o termo nova era refere-se a era de aquário que de acordo com seus seguidores está se iniciando supostamente trazendo uma promessa de paz a nova era ensina que para ser salvo não é preciso se arrepender dos pecados e crer em Jesus Cristo como salvador basta apenas buscar o próprio aprimoramento da alma chamando de evolução com isso acreditam na evolução do homem vindo do macaco e até mesmo em extraterrestres como seres mais evoluídos ou seja esse movimento não confessa que Jesus é o enviado de Deus para salvar e libertar o homem do pecado o sexto sinal renascimento de Israel do livro de Isaías capítulo 66 versículo 8 diz quem já ouviu uma coisa dessas quem já viu tais coisas pode uma nação nascer num só dia ou pode-se dar a luz um povo num instante pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu a luz seus filhos Jesus veio ao mundo como descendente de Davi e seria o Messias de Israel mas os judeus o rejeitaram e no ano 70 depois de Cristo foram expulsos da Judéia e dispersos pelo mundo assim Jesus profetizou que um dos sinais de que ele estaria voltando seria o renascimento da nação de Israel com a volta do povo judeu para a sua terra e isso aconteceu logo após a segunda guerra mundial a ONU votou em favor disso e no dia 15 de maio de 1948 estava criado oficialmente o Estado de Israel este povo que estava espalhado no mundo inteiro por quase dois mil anos se tornou uma nação independente este foi o sinal chave pelo qual todos os outros sinais de que Jesus está voltando começaram a aparecer o sétimo sinal o surgimento do anticristo em segunda tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 e 4 diz não deixem que ninguém os engane de modo algum antes daquele dia virá a apostasia então será revelado o homem do pecado o filho da perdição este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus proclamando que ele mesmo é Deus com a crise financeira mundial terceira guerra mundial aquecimento global grandes terremotos e tsunamis fomes e doenças em escala global surgirá uma pessoa de forma bem sutil com o discurso de trazer a paz e a unidade a todos os povos e conseguirá resolver aparentemente as calamidades da terra tudo indica que a crise financeira será resolvida com uma moeda única mundial provavelmente um chip sobre a pele a guerra será resolvida com um acordo entre Israel os árabes e o resto do mundo as diferenças religiosas serão sanadas através do conselho mundial das religiões sob o comando do anticristo a fome acabará pois se criará um sistema de distribuição de alimentos com a solução aparente dos problemas da humanidade o anticristo será aclamado por todos os povos e proclamará Jerusalém como sua capital exigindo a adoração de todas as pessoas e realmente ele receberá essa adoração mas somente um povo na terra se recusará a adorá-lo e receber a sua marca trata-se da igreja de Cristo composta dos verdadeiros cristãos e dos judeus messiânicos que creem em Jesus como salvador contra esses o anticristo descarregará a sua fúria que se manifestará na grande tribulação dos cristãos agora eu falo com muita seriedade a todos vocês que ouvem essa mensagem diante de todos esses sinais fica muito claro de que Jesus está voltando e você como se sente diante disso você está preparado para quando a trombeta tocar como tem sido a sua busca pela salvação te dou um conselho não perca tempo reconheça Jesus como senhor e salvador da sua vida o quanto antes pois amanhã poderá ser tarde demais ore comigo assim senhor misericordioso entramos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus pai amado que essa mensagem toque profundamente todos os corações de quem a ouvi-la muitas pessoas desconhecem a verdade que vem de ti desconhece o caminho correto a percorrer e não vivem a vida que o senhor idealizou para cada uma delas muitas não conhecem Jesus outras conhecem são cristãos porém vivem uma vida de pecado e não o amam em espírito e verdade desperta-os pai no dia de hoje que hoje seja um marco na vida de cada uma delas para que aceitem verdadeiramente Jesus como seu único senhor e salvador assim eu oro em nome do nosso senhor Jesus Cristo amém feridas que curam suas feridas serão suas credenciais no livro de salmos 147 3 diz só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas ninguém gosta de ser ferido as pessoas amam os beijos os abraços os elogios nós gostamos de muitas coisas que nos proporcionam qualquer sentimento ligado ao prazer a segurança e ao bem-estar mas odiamos profundamente sermos feridos só que na vida nós somos mais feridos do que levantados elogiados e amados é mais fácil alguém te destratar em uma fila de restaurante do que alguém te abraçar e dizer que você é bem-vindo até mesmo entre os familiares é muito mais fácil alguém fofocar o teu nome e te ferir por causa de alguma situação passada do que simplesmente deixar o seu passado para trás e te dar força para construir uma nova história o ser humano não sabe lidar com as feridas mas as feridas são inevitáveis você querendo ou não querendo elas vão chegar afinal de contas a vida que Deus nos permitiu viver na terra e aquilo que ele planeja para nós enquanto estamos aqui não tem a ver com aquilo que queremos mas com aquilo que precisamos Deus sabe o que você precisa acredite nisso não são nos dias ensolarados da vida que crescemos são nos dias difíceis Deus sabe o que você precisa por mais que você não goste das feridas as feridas por incrível que pareça nos amadurecem nos trazem experiências as feridas principalmente depois de superadas e cicatrizadas nos ensinam o que mais desejamos é ter carinho atenção e aceitação em nossos relacionamentos porém por muitas vezes as pessoas que procuramos todo esse carinho atenção e aceitação são justamente as pessoas que nos ferem agora preste atenção tudo o que você está vivendo hoje não pense que isso não vem de Deus pois ele sabe o que você precisa para amadurecer para crescer são nos piores momentos da nossa vida que nós descobrimos quem somos Deus não precisa te colocar em uma dificuldade para descobrir quem você é porque ele te conhece desde que você estava no ventre de sua mãe quando Deus permite que uma ferida chegue na sua vida é para que você descubra quem você é realmente porque ninguém continua o mesmo depois de ser ferido a ferida vai mudar alguma coisa em você e como as mudanças vem de Deus para a sua vida ele permite que elas cheguem por mais que você não queira é no meio das lutas é no meio das dificuldades que você começa a descobrir a força que tinha o Deus que servia a provisão dele para a sua vida o filho de quem você é o poder que está em você existem pessoas que se passassem por aquilo que você já passou na vida já teria morrido mas você ainda está de pé Deus está mostrando quem você é o meu deserto foi muito pesado muito difícil porém hoje agradeço por tudo que aconteceu no momento da dor que amadurecemos no momento que eu estava desesperado sofrendo adutério falido financeiramente olhando para o poste de energia esperando a empresa de energia cortar a luz vivendo a cursa de cesta básica e com uma filha querendo cometer suicídio foi aí que aprendi nessa dor nesse momento obscuro da minha vida foi aí o teste a prova foram nesses momentos que Deus me ensinou muita coisa foram muitas feridas mas hoje aquelas feridas se transformaram em cicatrizes da luta as pessoas hoje me seguem não pelo que eu sou mas sim pelo que superei pelas dores que passei pelas feridas que viraram cicatrizes as pessoas te seguem porque ainda que você tenha passado pelo vale da sombra da morte você ainda continua de pé as pessoas vão te seguir porque apesar das feridas como a perda de um ente querido como o dinheiro que não caiu na conta como o desemprego como a injustiça apesar disso tudo você permanece de pé as pessoas seguem quem permanece de pé apesar das feridas no livro de provérbios capítulo 27 versículo 6 diz leais são as feridas feitas pelo amigo mas os beijos do inimigo são enganosos essa passagem é bem interessante repare que o inimigo dá o que você quer Deus dá o que você precisa um grande exemplo da bíblia que podemos citar é Jacó em Gênesis 32 versículos 24 a 28 diz e vendo este que não prevalecia contra ele tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele e disse deixa-me ir porque já a alva subiu porque ele disse não te deixarei ir se não me abençoares e disse-lhe qual é o teu nome e ele disse Jacó então disse não te chamarás mais Jacó mas Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste nunca mais reclame quando Deus te deixar sozinho por um tempo porque todo mundo que ele quer promover ele testa no secreto e sozinho primeiramente Deus não te abandonou pois ele não abandona filho mas a solidão atrai um tipo de guerra que você vai ter que lutar para descobrir quem você realmente é Jacó lutou com todas as suas forças com o anjo mesmo sendo ferido em sua coxa ele continuou perceba que o novo nome que foi dado a Jacó foi pela forma que ele lutou ele recebeu ele recebeu o nome de Israel que significa príncipe de Deus tiramos um grande ensinamento aqui grave isso a sua próxima fase vai ser de acordo de como você lutou sem a luta que trouxe a ferida Jacó não passaria para a próxima fase Deus permite que você passe por uma situação de dificuldade para aprender antes que os homens te ferissem porque fiéis são as feridas feitas por um amigo se os homens te ferissem antes de Deus talvez você não se levantaria mais naquela luta com o anjo Jacó foi ferido para passar para o próximo nível as feridas são credenciais para provar o que você superou na vida elas possuem três razões principais a primeira as feridas te dão autoridade quando passamos por uma situação muito difícil em nossa vida e a superamos viramos autoridade com relação a isso quando você pedir conselhos com relação a determinado assunto antes verifique o que aquele conselheiro passou na vida quais os problemas que superou quais as feridas que venceu quais as cicatrizes que ele tem para mostrar essas são as credenciais de autoridade as cicatrizes porque se não forem cicatrizes são feridas ainda não curadas e abertas e com isso esta pessoa não tem autoridade para falar com propriedade sobre aquele assunto determinado segundo as feridas aceleram processos quando Deus permite que você enfrente uma situação difícil automaticamente o bálsamo já está preparado para te curar também depois que você tiver autoridade os processos serão mais rápidos existem casamentos que demoram 20 anos para entrar em ordem outros demoram 6 meses tem pessoas que demoram 10 anos para prosperar financeiramente mas tem outras que prosperam em 2 anos os processos são diferentes porque alguns evitaram a ferida e outros superaram as feridas que vieram 3 as feridas mostram para o mundo quem você é não pregamos sobre Jesus hoje pela festa que fizeram quando ele entrou em Jerusalém no burrinho mas pelas feridas que ficaram em suas mãos as feridas te promovem te colocam na história quando Deus permitiu que as mãos e os pés de Jesus fossem feridos e o seu corpo dilacerado era para que a benção que estava nele passasse para todas as gerações inclusive para você e também para que ele entrasse para a história porque leais são as feridas feitas por um amigo as feridas que são feitas por Deus cicatrizam as feridas feitas por homens ficam abertas quando ficam cicatrizadas viram credenciais autoridade promoção quando ficam abertas apodrecem normalmente as pessoas comentam do seu dia ruim não do dia bom passarão 10 anos as pessoas vão continuar lembrando do dia que você foi ferido mas mas você suportou cicatrizou e agora virou uma autoridade você tem uma credencial as pessoas divulgam seu nome de acordo de como você lutou diante das feridas quando você está passando pelo período do sofrimento as pessoas vão falar vão fofocar vão opinar no meu caso virei assunto na cidade onde eu morava deixe isso para lá apenas ore lute aproxime-se de Deus conheça-o ame-o isso que vai te levantar e você vai virar autoridade são as suas feridas que vão definir o seu próximo passo do futuro quando você for decidir o próximo passo da sua vida olhe para as feridas que você carrega no corpo na alma que elas vão te apontar o próximo passo porque ninguém continua o mesmo depois de superar uma dor quando você vence uma dor você amadurece e não é qualquer pessoa que te machuca de novo quando você supera uma ferida você está muito à frente das pessoas que ainda estão lutando contra essas feridas agora preste atenção nisso muito mais importante que a ferida que você tem é quem te feriu não entendemos quando Deus permite uma dificuldade mas existem coisas que não precisamos entender no momento só precisamos continuar andando mesmo mancando rastejando com dor Jacó foi ferido assim como você pode ter sido ferido nas emoções nas finanças na família na vida ministerial mas não existe ferida que não cicatriza existem pessoas que estão no meio da ferida estão revidando discutindo murmurando reclamando reclamando como você luta determina o processo que você vai passar você não é o que fez você é fruto daquilo que lutou e venceu as feridas que Deus permitiu que te ferissem é para matar o Jacó que existe dentro de você e trazer Israel tudo que você precisa já está dentro de você basta usar a fé e tudo aquilo que o Senhor te ensinou ore comigo assim Senhor nos colocamos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai amado agradecemos por esta mensagem muitos de seus filhos e filhas que oram comigo agora estão passando por momentos extremamente difíceis momentos de muita dor sofrimento com as feridas expostas que essa mensagem Pai toque profundamente esses corações e que a partir de hoje cada um deles tenha consciência que suas feridas serão cicatrizadas que eles entendam que essas feridas vieram para o amadurecimento para que eles mudem de fase em suas vidas que eles entendam também Senhor que nesta ferida morrerá o Jacó e nascerá o Israel que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma a partir de hoje as feridas curam Senhor assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Juntos somos fortes compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos te amo em Cristo Jesus Amém Amém Amém